Que alegria de viver, estamos ao vivo, eu sou o Guru do Himalaia e você está assistindo Paranormal Experience, a família paranormal vem chegando em peso e hoje é daqueles assuntos incríveis que a gente adora tentar entender, que causa curiosidade, que causa as pessoas ficam estupefactas em ver, nossa, será que isso realmente aconteceu? Estamos aqui com uma presença muito especial de uma contatada e vocês vão realmente, pela primeira vez, ver passo a passo de tudo o que aconteceu, quantas vezes, como foi, por que foi, porque eu sou um apaixonado por esses assuntos de extraterrestres, todos nós aqui na Terra, ficamos nos perguntando, afinal, eles existem, eles já estão entre nós, não estão? São milhares de perguntas e aqui nós vamos chegar muito próximo a incríveis respostas, porque é um assunto que é fantástico, então prepare-se aí que a nave paranormal vai decolar, mas antes eu quero deixar um recado da nossa queridíssima Humane Amor, a Humane Amor que tem o melhor mapa astral, se você realmente está perdido. Hoje eu postei no meu Instagram, façam perguntas para o Guru e me perguntaram, o mapa astral realmente pode me ajudar? Foi uma das perguntas, eu estou lendo todas que vocês mandaram. realmente ajuda o mapa astral, principalmente o do Otávio Leal, que já faz isso há mais de 34 anos e é ele mesmo que faz, então você vai ter um grande mestre que estudou a vida inteira fazendo o seu mapa astral, vai dar o seu direcionamento de vida financeiro, afetivo, é muito legal você fazer um mapa astral com a Humane Amor, com o Otávio Leal, não perca essa oportunidade, dê um mapa astral de presente, chega de presentes enfadões, mapa astral é super legal, é da Humane Amor, é do Otávio Leal, compra aqui, depois você me comenta lá no meu Instagram, ou na Humane Amor também, você não vai se arrepender. Sempre lembrando que a Humane Amor não é só mapa astral, tem cursos, Reiki, Yoga, Renascimento, cura de pets, é uma maravilha, a Humane Amor foi eleita na Mystic Fair a melhor escola alternativa do Brasil, não é à toa, eu fui lá, eu fui tão bem tratado e logo, muito em breve, vamos ter o curso do Paranormal na Humane Amor. Só estou esperando o Alê ficar um pouquinho melhor, que ele está numa cirurgia, ele retirou dois pinos do crânio dele ali, e agora ele vai voltar tranquilinho e nós vamos inaugurar lá na Humane Amor. Então, fique ligado que em breve tem muitas novidades com o Paranormal e o Humane Amor, com o meu queridíssimo irmão Otávio Leal, que é um querido sempre comigo. E agora eu quero falar das pulseiras muito mais do que maravilhosas, olha só, eu vou até já, antes de apresentar, presentear aqui a Mara Fator, olha só, com essa pulseira da Crystal Healing aqui, vou colocar, vou dar para ela aqui, você já pode usar a sua pulseirinha rosa, muito maravilhosa, olha lá, o Alê vai colocar ali para vocês, na imagem dela ali, que ela está abrindo a pulseira, olha só, que bacana aqui, porque a Crystal Healing é muito, muito, muito incrível. A Crystal Healing faz as pulseiras com cristais energizados com reiki, produzidas à mão nos Estados Unidos, e tem o cupom ali, de 10% de desconto, arroba TheCrystalHealingBR, é, veja o site também, TheCrystalHealing.com.br, o Wagner Borges elogiou muito o reiki que é aplicado, feito um por um, e foi muito legal, eu fiquei super feliz que a gente aposta sempre na Crystal Healing, e um grande mestre como o Wagner Borges falar que o reiki veio calor, veio o amor das pulseiras de Crystal Healing, então compre a sua e sinta a energia do reiki, você pode montar a sua, vai ser muito bom você ter uma na sua casa, dê de presente, Crystal Healing tem cupom PARANORMAL, é isso aí, fique esperto nessas dicas do guru. Gui, gostou da tua pulseira, Mara? Amei, gratidão, viu? Gratidão mesmo, amei, gente, olha, adoro pulseira, olha. É muito bonita essa pulseira rosinha, vai ser um show, Crystal Healing. Então vamos começar aqui, a Mara Fator tá aqui, temos muitas perguntas na nossa cabeça, mas vamos começar pelo básico, pelo basicão, que é a sua infância. na sua infância, teve alguma coisa com extraterrestre, não teve nada, como que foi? Conta primeiro dos primórdios da sua vida ali, na sua infância. Olha, guru, na minha infância, a minha irmã conta que nós vimos uma nave sair de trás da montanha, quando a gente tava dormindo num posto de gasolina, no carro, junto com os nossos pais, que estavam viajando pra Santa Catarina, e ela tinha nove anos e eu devia ter uns quatro, que a gente tem de frente cinco anos. E aí ela viu saindo uma nave de trás da montanha, colorida. Você tinha mais ou menos quantos anos? Quatro anos. Quatro anos? Então ali já começou alguma coisa acontecer ali. Sim. E você lembra? As cores... Eu não lembro. Não, era muito pequenininha. Eu não lembro, eu era muito pequena, mas ela conta até hoje. Ela tinha uma idade maior e ela lembra bem. Ela lembra super bem. E ela sempre falava isso antes de eu ser contatada. É. Então ela sempre contava, mas a gente não sabia sobre o assunto. Uhum. E aí agora que ressurgiu. Agora, até coloquei essa parte no meu livro, né, contando os detalhes de toda a história, para o pessoal conhecer passo a passo tudo o que aconteceu, né, desde aquela época. Tá. E me conta um pouco da sua fé, o que você segue, o que você... Você é católica, espírita, espiritualista livre, para a gente entender a sua fé, né, exatamente. Então, hoje eu sou espiritualista livre. Ah. Mas eu comecei assim, na catequese, ia na missa, era católica. Depois eu fiz uma cirurgia do joelho, aí conheci o espiritismo, aí que eu fui conhecer Chico Xavier, né, os livros dele, adorei. Me davam muito mais respostas, porque a gente perguntava às vezes, né, para os padres, né, e eles não tinham respostas. E eu era sempre muito curiosa, sempre queria mais, né, queria saber mais. E aí o espiritismo me deu muitas respostas, e depois que eu fui contatada, teve uma mudança, assim, eu comecei a ficar muito mais receptiva a todas as religiões, o budismo. Não religiões, porque religiões é um termo, assim, que prende a gente, né. Que religião é um aquário e a espiritualidade é o oceano todo, né. Então, é muito vasto, é muito complexo, é um, assim, você pode ser livre, você pode conhecer de tudo, é o infinito, né, o conhecimento. Então, a liberdade da espiritualidade foi que eu mais me encontrei, né. Bacana, então eu vou aproveitar agora também, eu vou chamar o Ale, que tá lá na house, ele ainda não pode aparecer, que ele tá, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar igual o Brad Pitt, com muito cabelo, com o nariz bem afinadinho, com o queixo mais quadrado. Ele fez a harmonização facial, então o pessoal acredita, ele fez uma cirurgia, nem estética era, teve gente falando, teve gente que mandou DM pra mim, o Ale era bonito, não precisava mexer. Eu falei, mas não tem nada a ver, ele foi arrancar uns pinos da cara, ele não foi fazer uma cirurgia estética. Então, manda o seu boa noite aí, querido Shermanator, que vai voltar, Galanator aí, hein, vamos, esperem que mudanças drásticas aí na sua telinha. É isso aí, bom, só agradecer essa querida audiência, as milhares de mensagens que eu recebi no meu direct também, as pessoas aqui no chat, muito amor, muito carinho, muita felicidade, daqui a pouco tô de volta. Feliz com a live de hoje também, gosto muito desse tema. Muito bom, então aí o Ale com a sua voz rouquinha, lembrando o Rod Stewart nos anos 80, olha só que beleza, ele tá lá muito bem, ele tá se recuperando, ele tá cheio de esparadrapo na cara, tá a hora que, aí vocês vão ver, a hora que, aí a grande revelação vai ser a volta de Shermanator. Então, inscreva-se no Grupo Secreto, já vai rolar umas fotos no Grupo Secreto lá? Ainda não. Ainda não, né? Não pode, não pode. Então, você avistou, com quatro anos, você era muito pequenininha, a sua irmã, que fala que você lembra, viu uma nave colorida saindo de trás de uma montanha numa estrada, e aonde que era essa estrada? Indo pra Santa Catarina. Indo pra Santa Catarina, tá? Isso. No sul do Brasil, já rolou um avistamento, lá é um lugar que é bem comum das pessoas falarem, tem muito avistamento no sul. Sim, tem muito. É, e aí, como é que foi? Então, você hoje é uma espiritualista livre, né, que acredita um pouco em cada coisa, nesse oceano de possibilidades, né, que existe aí no nosso mundão e tal, não só no nosso mundo, você é uma prova de que nem só o nosso mundo é uma realidade, né? Então, quando que foi o seu primeiro, não sei se teve vários, você vai contar tudo tranquilamente, você tem as suas anotações aí, quando que foi o seu primeiro contato com os extraterrestres, conta tudo o que a gente quer saber, tudo, nos mínimos detalhes, pode ser bem específica e tranquila. Tá bom, Alê. Alê não, eu tô pensando na Alê. É, o Alê tava lá, é tudo bem. Guru, foi assim, até os 51 anos, minha vida era assim, normal, né, como se diz, né, ainda não tinha esse conhecimento da ufologia, né, aí uma amiga minha de Araçoyama da Serra, a Leila, ela me enviou um WhatsApp que tinha filmado um OVNI na chácara dela, aí eu falei assim, imagina, não, acho que não, será que não era drone? Não era, olha só, a gente também era assim, né, muito cético. E aí ela falou assim, não, Mário, eu sei o que eu vi, ela falou assim, eu vou te enviar, ela me enviou, na hora que eu vi assim, eu falei, nossa, tá estranho mesmo, né. Aí aquilo parece que virou uma chavinha na minha cabeça, sabe, mudou alguma coisa. E eu fiquei assim, muito interessada naquele assunto, comecei a pesquisar, comecei a assistir vídeo, comecei a tirar foto do céu, porque eu também queria ver. E quando eu ia visitar minha mãe em Pirascaba, eu ia tirando foto do céu, ia filmando o céu, ia ampliando, eu tinha certeza que eu ia ver, sabe quando você sente no coração? Porque assim, aquilo me fascinou, aquilo me encantou, tudo bem. Sim. Aí, quando foi em dezembro, lá para o dia 15 de dezembro, nós estávamos, eu e meu marido estávamos lá no quintal, olhando o céu, e aí veio uma intuição muito forte para mim tirar foto, filmar o céu à noite. Aí eu comecei a filmar e aquela intuição, aquela intuição, e estava lindo o céu, estava uma lua cheia, as estrelas ficam todas iluminadas, dava para ver, até o satélite, tudo estava iluminado no céu, né. E aí eu comecei a ampliar, ampliar que nem eu fazia, com as fotos Pirascaba de dia, as fotos eu tirava, só que dessa vez foi à noite. E eu sentindo aquela coisa falando na minha mente, amplia, olha, olha com calma. E eu falei assim, mas por que será que eu estou fazendo? Nem eu sabia, por que eu estava fazendo tanto aquilo. Aí eu fiquei até as duas horas da manhã, comecei a ampliar, 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 ampliar. E eu queria ver lá no meinho daquilo, o que que tinha ali, olha que doido, quem que faz isso, né. E eu sempre fui muito curiosa. Aí eu comecei a olhar, olhar, ampliar, ampliar. E dava print, ampliava. O pessoal comigo que já me conhece sabe que eu faço isso, né, com as imagens. E eu comecei a ampliar. Aí lá no meio, eu fui para um quarto escuro, comecei a olhar aquelas luzes e comecei a desenhar na agenda, o que eu estava vendo na foto. Aí eu me surpreendi. Eu comecei a ver umas coisas muito diferentes, muito nítidas. Eu falei assim, nossa, está muito nítido isso. Tinha um campo eletromagnético ao redor. Aí eu peguei e acordei meu marido, falei para ele assim, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu não aguentei, né. Eu fui lá, aí ele falou assim, não, isso aqui acho que é, como é que fala, pecinhas do celular. Acho que não é nada. E ele estava meio dormindo, né. Aí no outro dia eu peguei e mostrei para ele e falei assim, não, realmente está estranho, né. Aí tinha assim, parecia, sabe planta baixa de casa, quando os arquitetos desenham assim planta baixa? Tinha umas plantas assim, que nem desenho de casa e tinha umas, pareciam umas navezinhas dentro. Então, eu pensei assim, nossa, nossa, muito louco isso, né. Aí eu penso assim, será que eram naves mães com naves menores dentro? Falei, não, né, estou viajando na maionese. Não, acho que não é isso não, né. Aí comecei a olhar, olhar, olhar. Guru, tinha umas coisas assim, depois eu vou te mostrar as fotos, tá. Tinha essas plantas de casa com navezinhas menores e tinha modelos de naves diferentes. Tinha aquela lá que parece o tic-tac, tinha aquela outra que tem um pininho em cima que parece aquelas tampas de panela que o pessoal fala, né. E assim, muito nítido. Aí eu falei assim, não, não pode ser. Eu falei, eu com celular Moto G, não, não é possível, não, a mente já tenta desabilitar, né. Se fosse assim, os telescópios, o James Webb, os outros, todos já tinham visto isso, imagina, né, tecnologia, imagina, eu com celular. Mas não sei, fiquei assim, aí tu passou, tudo bem. Quando chegou fevereiro, eu fui passar uns dias na casa da minha irmã. Ela mora em Santo André, onde eu nasci e morei por 40 anos, em Santo André. Aí eu fiquei sete em Santa Catarina, na infância, e fiquei oito em Tapetininga. Que nem agora, eu fui para a Itapetininga, moro lá oito anos. Me aposentei como nutricionista e fui morar lá. Ok. Aí minha irmã estava reclamando que eu não ia lá, sabe, coisa de irmão, né. Aí eu fui passar uns dias com ela, tudo bem, passamos um dia maravilhoso no sábado, fomos na piscina que ela tinha acabado de comprar o apartamento, estava super feliz. Aí nós fomos na piscina, tiramos foto, tudo bem. Aí chegamos à noite, fomos dormir. Ela foi com o marido dela para o quarto e eu fui dormir na sala, no sofá. Estava eu tranquila, dormindo no sofá da sala. Aquele sono bem tranquilo. De repente, eu fui acordada por um som muito tecnológico e muito insistente. E era insistente, Guru, insistente, insistente. Apitava até eu acordar. Enquanto eu não acordei, não sentei no sofá, não olhei para a janela, ele não parou. E era gentil, porque não era muito alto e não era muito baixo. Era assim, gentil. Aquele apito tecnológico, apito, apito. E aí eu sentei no sofá. Quando eu olhei para a janela, tinha uma luz branca muito forte, intensa. Clareou a sala inteira. A noite virou dia. Aí eu falei assim, meu Deus, o que é isso? O sol não é, a lua não é, drone não é, helicóptero não é, avião não é. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que é o que eu estou pensando? Na hora vem um pensamento rápido. Eu falei, meu Deus do céu, não pode ser. Será que eu estou sonhando? Aí eu ficava assim, meu Deus, eu estou acordada. Eu estou acordada, eu estou vendo isso. Aí quando eu olhei para o lado dessa luz branca, tinha uma nave vermelha, piscando assim, vermelho e branco, do lado do vidro, assim, do lado de fora, assim, do vidro. Acho que devia estar em torno de 5, 10 metros. Eu não tenho muita noção de distância, assim, mas é mais ou menos isso. E ficou ali. E tinha uma cauda embaixo, cheia de luzes geométricas. E até embaixo, eu olhava para baixo, assim, tinha uns oito andares. Era enorme. Eu não sei como não enfartei. Eu não sei como aguentei. Acho que eles sabiam que eu ia aguentar. Aí eu olhei aquilo embaixo e falei, minha nossa, coisa mais linda. Mas eu estava, sabe uma mistura de sentimentos? Eu estava em pânico, eu estava fascinada, encantada, uma mistura. Aí eu falei, eu não sei, como eu lembrei nessa hora, eu falei assim, eu vou pegar o celular e filmar, porque senão ninguém vai acreditar em mim. Imagina se eu contar uma coisa dessa. Não sei como eu tive essa, foi um milagre ter conseguido. Aí eu virei, peguei o celular e comecei a filmar. Ele recolheu aquela cauda e ficou só a nave, piscando, vermelho e branco, vermelho e branco. E eu filmando, o celular quase caia da minha mão. Eu tremia tanto, Guru, mas eu tremia tanto. E para segurar o celular, e para apertar o botão de filmar, e eu super nervosa e segurando firme. E ele queria ser filmado. Ele se permitiu ser filmado. Foi assim, uma coisa de doido mesmo, sabe? Eu tenho consciência disso, porque é muito bizarro e surreal, né? Aí eu consegui filmar, fiquei filmando e segurei firme. E fazia uma, duas, três, quatro filmagens e filmando. E aí ele pegou, começou... Espera aí, teve um momento. Quando ele estava com aquela cauda, parece que ele ficou estacionado do lado do prédio. Tinha um vão no prédio. Se você ver a foto do prédio, depois eu vou te passar. Ele ficou acoplado ali no prédio, né? E ele ficou todo bonitinho, arrumadinho ali para eu olhar para ele. Então, eu fiquei assim, meu Deus, coisa mais linda do mundo, né? Porque ele ficou todo arrumadinho, bonitinho ali para eu olhar para ele. E parecia uma assombração gigante, assim, meio branco, com luzes e piscando. Parecia um show de Spielberg, de filme de ficção científica, sabe? Aí, tá, aí eu recolhi aquela cauda, eu comecei a filmar. Aí ele começou a voar em frente aos pará, aos pará-raios dos prédios. Voava para a direita, voava para a esquerda, subia, descia, vinha para perto do vidro de novo. Eu quase morria no coração, de susto, né? E aí, eu continuo filmando e eu falava assim. Aí, não sei como eu lembrei, eu não sei se eu pensei telepaticamente ou se eu falei com palavras. Eu falei assim, nossa, eu estou vendo tanto poder em vocês. Se vocês puderem ajudar o Brasil e o mundo a não ter tantas tragédias, tanta violência, tanta guerra, tantas coisas, por favor, nos ajudem. Eu não sei como eu lembrei de falar isso. Veio assim, espontaneamente, sabe? E cada vez que eu lembro, eu me emociono, sabe? Que é muito forte. Aí, ficou um silêncio, assim, não teve resposta telepática. Mas eu senti que, assim, eles não podem interferir no livre-arbítrio dos humanos. Eles podem sim apoiar, eles podem nos ajudar, eles podem, quando é uma coisa mais grave, assim, né? Que nem outras coisas, que eu não posso falar o nome, né? É muito forte. Eles já tiveram casos e eles já ajudaram a gente várias vezes, né? Já teve relatos que já ajudaram. Aí, eu falei isso. E aí, ele continuou voando, assim, porque tinha acabado com ser brumadinho na época. E aí, isso marcou. Eu estava muito triste com esse negócio de brumadinho. E aí, eu pedi para eles, se eles tivessem poder de ajudar, né? E aí, tá. Aí, eles começaram a ir para longe dos prédios, nos para-raios. E, de repente, apareceu um ser na minha frente, na sala, a um metro de mim. Eu pensei que, assim, bom, tá o OVNI, né? Tá ali. Mas, quando eu vi o ser, eu não sei onde estava o celular. Eu não sei onde que eu estava, se eu estava naquela dimensão, se eu estava em outra dimensão. Porque parecia um filme de ficção científica. Igualzinho o filme. É igual, idêntico. Era um holograma. E era um ser parecido com um polvo. Ele tinha uns tentáculos. E aí, eu fico na dúvida, assim, ainda a gente está pesquisando, buscando por respostas, se era um portal, se era um ser polvo. Eu, na minha opinião, que era um ser. E era muito bonito, muito lindo, era magnífico. Ele mexeu os tentáculos, assim. Ele não tinha rosto, não tinha olhos, não tinha boca, não tinha orelha, não tinha pés. Ele flutuava a meio metro do chão e devia ter mais ou menos um metro de tamanho. Porque eu olhava para baixo. Eu tenho 64, eu olhava para baixo, assim, eu via ele se mexendo, assim. Mas, era fantástico, era incrível. Era mais ou menos parecido com isso? Mais ou menos, ou não? Sim, sim. Só não tinha esse olho. Eu vou pedir para o Ale colocar aqui, ó, o nosso querido livro aqui, ó. Ele está dando reflexo, né? Deixa eu dar uma tombadinha aqui, ó. Tem outros tipos aqui, né? Dos Zeta Y-lones. Olha só. Aqui, ó. É, parece os polvoides, né? Em breve, teremos novidades. Vai chegar esse livro aqui para a gente poder vender para todo mundo, do mundo inteiro. Primeiro eu vou anunciar, vai ter o QR Code aqui, né, Ale? Aí, finalmente, vocês vão poder ter o... Isso aqui não é um livro, né? Uma canalização alienígena, com tudo aqui feito primordial. Depois a gente vai falar muito. Então, vamos lá, da sequência, você viu esse ser que parecia um polvo, aí você já não sabia nem se você estava nessa dimensão ou se você tinha sido jogada para uma outra dimensão. Então, você estava na janela, viu o clarão, aí ainda conseguiu pegar o celular, que já é um milagre, né? Então, a gente está falando de 2019, você falou. 2019, dia 23 de fevereiro de 2019. Eu nunca vou esquecer essa data. Não, é impossível, né? É realmente impossível você esquecer isso. Então, vamos seguir a sua história incrível, da hora que você encontrou o polvo, meio polvo, meio... A Cássia Faria já esteve aqui e falou também, tem um corte de vocês, que eu vou juntando essas partes para entender melhor, né? Claro. E dizem que são de sírios também, né? É. Porque são seres aquáticos, pode ser entre terrenos das regiões abissais, pode ser várias coisas. A gente não deve descartar nada, né? E não tem como confirmar nada, afirmar nada, né? É uma busca. Então, eu já fiz três regressões para tentar descobrir o que aconteceu comigo, porque nas regressões faz hipnose, né? Eu fiz com a doutora Regina Márcia e a primeira eu fiz com uma outra pessoa. E também o pessoal da Stargate Brasil fez a visão remota para tentar descobrir o que aconteceu naquele dia. E as visualizadoras não sabiam o que era sobre o meu contato. Aí o Jay colocou como alvo, né? E aí, nossa, tem várias coisas. Depois até vou falar para vocês, explicar direitinho, né? Vai ter uma live depois, que vai explicar todas as etapas. E as regressões foram, assim, incríveis, né? Depois eu vou contar mais para o final, para não perder o contexto, para não perder a sequência dos acontecimentos. Claro. E, Guru, a nave, ela trepidava meu corpo. Eu sentia, assim, era tanto poder, tanta tecnologia, que o meu corpo vibrava, assim. Sabe quando você está do lado de um caminhão? Que um caminhão está ligado. Você sente aquela... E você sente aquela vibração no seu corpo? Era muito poder. Ressoou, assim. E aí teve a comunicação do som do apito. Por isso que é considerado até de sexto grau o meu contato. De quarto grau. É por causa que tem prova física, evidências físicas, né? E no dia seguinte, eu tive uma disfunção orgânica muito grande. Eu fui, assim, no banheiro cinco vezes, em um intervalo de três horas. E nos três dias seguintes, eu emagreci um quilo e meio. Eles fizeram uma desintoxicação em mim. Um detox, assim. Eu me sentia super bem. Não precisei ir médico. Não estava me sentindo mal. Eu estava em pânico. Eu fiquei, assim, quinze dias, eu e meu marido, a gente não abria janelas da casa do fundo. Um medo incrível. Um medo. Porque parecia que atraía, gente. A medo de atrair alguma coisa. A gente não sabia o que estava acontecendo. E, assim, o pessoal fala assim, ah, mas pode ter sido por causa da radiação da nave. Essa disfunção orgânica, né? Pode ter sido a radiação, pode ter sido o nervoso. Mas, assim, na minha opinião, o que eu senti não foi isso. Foi uma desintoxicação mesmo. Que eles fizeram. Uma limpeza, ou atualização de DNA, ou alteração de DNA. Agora que eu estou pesquisando, estou vendo várias coisas que podem ser. Juntando, né? As informações. E, assim, é muito complexo. É muita coisa para falar. Tomara que eu consiga lembrar de falar de tudo, né? Porque é muita coisa para falar, né? Então, assim, fica tranquila se você quiser ver alguma anotação. Às vezes, você está num programa, tem um monte de gente assistindo. Até agora, nós estamos com duas mil pessoas assistindo agora. Vai aumentar cada vez mais. O Paranormal está ao vivo. Você pode fazer a sua pergunta. O Ale está lá no chat. Ele está... Você está lá, né, Sherminator, tá? Ele está lá com o Paranormal Corp lá. Ele está... O nosso Frankenstein favorito. Ele está... Eles tinham dez operações no corpo. Aí, mas ele vai voltar galã, hein? Vocês vão ver. A volta é surpreendente. Então, teve tudo isso. Você viu esse ser. Ficou com muito medo. E você conseguiu filmar. Tem essa filmagem, então. Do ser, não. Do ser, não, é? Da nave, sim. Da nave, sim, tem. Foi aquela que você me mostrou antes. Sim, sim. Mas ela estava naquela distância ali que você mostrou, que não era tão próximo assim. Tem duas distâncias. Eu consegui filmar de perto do vidro, que é o primeiro vídeo. E depois ela longe, voando perto dos para-raios. Piscando perto dos para-raios. Ah, sim, é bem... Aquela, sim, sim, sim. Entendi. É, aquela é bem... É bem... Aí você vai mostrar mais um final, né? Vamos, vamos mostrar. A gente quer mostrar, né, Alê? Tem que mostrar tudo. Tem que mostrar as provas, senão o pessoal quer provas palpáveis. Você conseguiu chegar a tirar fotos ou não? Eu fiz print. Ah, você fez print da final certa, né? Isso, eu fiz print. E cada print, Guru, aparece o formato mudando as cores. Nossa, tem prints assim que tá bem nítido. Depois eu vou mostrar também os prints pra vocês. Não, quero ver sim. Tem nas minhas redes sociais, tá fixado lá em todas as redes. O pessoal pode olhar à vontade. Tem um grupo lá do Telegram também. Tem tudo lá. Tem tudo lá. Tem todo o material lá, completinho, pro pessoal ver à vontade, tirar dúvidas, perguntar. Tirando o fato de você já ter visto com quatro anos que você disse que nem lembra direito, teve algum outro contato até chegar a esse dia de 2019 ou não? Não teve. Só projeções astrais intensas. 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 Projeções astrais eu tenho muito. E eu fui descobrindo que eu tinha mediunidade. Porque até então, quando eu comecei pro Espiritismo, eu comecei a desenvolver mediunidade. E aconteceram muitas coisas. E aí, nos sonhos, eu descobri que sonhos não são só simples sonhos, né? São sonhos lúcidos, são projeções astrais que a gente realmente tem as experiências. E aí, também, no livro, eu coloco essas experiências espirituais também, junto com a minha autobiografia. Tudo lá pro pessoal me conhecer melhor, conhecer como que tudo começou, até chegar no contato ufológico. Ah, e esse contato aí foi um divisor de águas na sua vida, não teve... Totalmente. Mudou completamente. Mudou tudo, transformou minha vida. As pessoas que me conhecem falam, Mara, você é outra pessoa agora, outra personalidade da Mara que a gente conhecia, né? A família estranhou muito, os amigos anteriores. Todo mundo sentiu, né? A transformação. Transformação. Você acredita que foi pra melhor? Foi pra melhor, com certeza. Você era uma pessoa mais triste, menos? Como é que era a tua vida antes? Eu não era triste. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Quem me conhece sabe que eu sempre fui alegre. E continuo sendo. Mas eu mudei, assim, a gente começa a falar mais nesse assunto, né? A gente às vezes até cansa as pessoas, né? A minha irmã mesmo brinca comigo. Mas você só fala disso. Mas também, né? É um assunto que, vamos dizer, que não é todo dia que acontece uma abdução, ou um avistamento tão próximo na janela de casa. É verdade, é verdade, Guru. E dá vontade de sair gritando ao mundo. E você fica com aquela coisa presa, assim, querendo contar a verdade. E como você conta uma coisa dessa, assim, ser vista como doida ou mentirosa, né? É muito complicado. Porque, vamos dizer, você falou que estava em que andar? Décimo andar. Décimo andar. Outras pessoas provavelmente teriam que ter visto aquilo. Isso que eu pensei, eu falei assim, meu Deus do céu, será que ninguém está vendo isso dos outros prédios? Você já achou que ia ligar no Jornal Nacional e o William Boone iria dar lá na hora. Porque é um negócio absurdo. E nada aconteceu. Nada aconteceu. Eu pensei que o mundo ia mudar depois disso. O mundo não muda. Não mudou nem com os casos ufológicos mais sérios que teve, que nem do Travis Walton, que veio aqui. Do caso Varginha também. Não mudou. O mundo não muda. E a gente fica meio decepcionada, né? Porque você fala assim, não, vai mudar agora. Você já achou que já ia estar em todos os jornais, nas capas de revista, na internet, já ia estar tudo lá, finalmente. Eu tinha medo disso, Guru. Você chegou a pensar que você iria aparecer? Eu pensei. Eu tinha muito medo da repercussão e o tamanho que eu pudesse tomar. Porque eu pensei assim, é uma coisa muito séria. Sim. E eu pensei assim, na época, em 2019, eu pensei em colocar no YouTube, eu tinha medo. Eu falei, não vou pôr. Não vou pôr. Aí até eu criar coragem, ó, já fez quatro anos agora em fevereiro do caso ufológico que aconteceu comigo. Os últimos anos que eu comecei a pôr mais, aí eu coloquei, tudo bem. Aí vi que outras pessoas também colocavam vistamentos, o pessoal contava relatos. Aí eu fui ficando mais segura para falar mais. Comecei a fazer lives, aí eu falei assim, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Está tranquilo, né? O pessoal começou a já ficar mais desperto, né? Eu acredito que agora, em 2023, até 2026, muitas pessoas vão ver, muitas pessoas vão despertar e vai ter casos cada vez mais sérios, cada vez mais com provas. Eu tenho certeza, assim, que está muito próximo disso e já está acontecendo com várias pessoas. O pessoal que eu conheci esse tempo todo, eu ouço cada relato incrível que, assim, eu até pensei em fazer um livro e contar os casos de todas as pessoas que eu conheci, né? Mas é muita coisa. Então vamos falar sobre o ser, né, que você avistou lá. Vamos deixar bem claro para todo mundo que as pessoas estão muito curiosas. Conta exatamente o tamanho dele, a cor dele, como ele era, tudo que você conseguir lembrar sobre o povo. Olha, Guru, ele flutuava a meio metro do chão, mais ou menos, aproximadamente. Ah, ele flutuava. Ele flutuava, não tinha peça. Ele encostava no... Não encostava no chão, não estava de pé. Ele flutuava, sim. E ele mexeu os tentáculos lentamente. Eu senti que eram amigáveis, era uma coisa amorosa, não me fizeram mal, não foram agressivos. E as pessoas dizem que semelhante atrai semelhante, porque tem muitos outros casos que são mais, assim, perigosos, que já aconteceu coisas, né, que foram agressivos. Comigo, não. Comigo mudou minha vida para melhor. Na hora, eu fiquei com pânico, porque era uma coisa muito diferente. Mas, assim, ele não tinha rosto, não tinha olhos, não tinha nariz, não tinha boca, não percebia ouvidos. Era só, assim, a cabeça de polvoide redonda e tinha os tentáculos. A cor dele é muito difícil de descrever. Como é que se descreve um ser? A gente tenta, né? É, algo próximo. Algo próximo. Mas, assim, ele era meio frutacor, meio um holograma, assim, que parecia que ele estava desmaterializado, ao mesmo tempo ele estava ali. Pode ser que tivesse uma cor lilás, um preto. Era... Não era cor clara, era uma cor escura, parecia que ele estava em outro lugar, assim. É difícil de descrever mesmo. É, a cor, essa cor furtacor, ela é, são todas ao mesmo tempo e nenhuma, né? É uma cor bem horrorosa de se descrever mesmo, né? É verdade. Tem uns objetos, assim, que você fala, que furtacor, que cor que é essa? E ele era palpável, assim, não sei se você chegou a tentar encostar, mas era físico ou era um holograma quase que dimensional, assim? Parecia um holograma dimensional. Você não chegou perto dele? Eu fiquei bem perto dele. Você chegou a tentar? Eu não consegui. Eu fiquei paralisada com os braços pra baixo, hipnotizada, assim, olhando, olhando. Eu não queria perder contato visual com ele. Eu não queria tirar os olhos dele. Ele estava se comunicando com você telepaticamente, verbalmente, ou não? Eu não percebi, mas ele estava interagindo comigo. Só que eu não escutava o que ele falava, não conversava com ele, mas ele estava interagindo comigo. Ele estava fazendo alguma coisa em mim, talvez. Pode ser isso. E, assim, eu sentia que ele estava ligado a mim de alguma forma. Ele estava ali por minha causa. Você sentiu esse feeling? Era um sentimento, assim, de... Isso. Estamos num... Familiar. Familiar. Pode ser minha família estelar também. E eu senti, assim, que era tanto poder que parecia, assim, a nave parecia um... Eu fiquei com essa sensação no final. Pudesse ser um anjo tecnológico, uma Maria tecnológica, um Jesus tecnológico, que era muito poder. Era muito poder, muita tecnologia. Era tão forte, tão forte, que ficou isso em mim. Eu não sei se é por causa que são minhas âncoras. Claro. Que é o que eu tenho fé. Que é em Jesus, em Maria, em Chico Xavier. E, claro, os anjos, né? Pode ser isso também. Não tem como afirmar, né? Mas foi o que eu senti. E eu senti que eles podiam ir aonde quisessem, quando quisessem, como quisessem. Que era, assim, muita tecnologia, era, assim, um poder e... Eu senti que eles me conheciam, conheciam meus sentimentos e as minhas intenções. Eles me conheciam, igual Deus. Você sentiu um bem-estar, vamos dizer assim. Você falou, assim, talvez seja a sua família estelar, né? Vamos dizer. É, foi o meu despertar. Eles, na verdade, foi um chacoalhão, né? Tipo assim, acorda. Acorda para o que você veio fazer aqui no planeta. O que você veio fazer nessa encarnação. Porque eu estava dormindo. Sim. Aí foi um... Um choque de realidade. Um choque. É, foi um choque. Por isso que eu falo, né? Que às vezes as pessoas... O pessoal fica ansioso, assim. Ai, quando vai ser o contato? Quando vai ser o contato? Eu acho que não vai dar para ser suave. Eu acho que vai ser meio assim. Uma porrada. É. A gente vai ter que aceitar e se conformar e procurar ficar calmo. Procurar compreender. Estudar, pesquisar, ir atrás, buscar. Tá, então aí você chegou bem perto, teve essa afinização, um grande clarão. Que não pode ser atribuído, por exemplo, a um... O que a gente vai pensar é drone e não teria tanta iluminação. O helicóptero, se te fosse, você ia ver que era um helicóptero, é simples de ver. Que ele faz um barulho imenso. E estão descartados avião, helicóptero, drone, cyber... O drone também faz barulho. Como é que é aquele lá do Elon Musk lá? O Starlink. Tudo agora que pisca é Starlink. Tudo que pisca no céu é Starlink, é satélite. Não era nada disso. Não. Apareceu o bichão lá, totalmente diferente de uma cor, comunicando com você telepaticamente. Assim, meio que aquela coisa de te conheço, né? É. Não rolou um... Estava conectada. E aí, ele tentou te levar pra nave? Rolou? O que aconteceu depois desse primeiro impacto incrível aí? Eu tive um lapso de tempo. É. Eu fiquei meio perdida no tempo. As horas passaram assim, eu não sabia que horas que eram. Quando olhei no final que terminou tudo, olhei no celular, era a minha noite e quatro. Eu não sei a hora que começou. Você não tem ideia. Não tem ideia. Mas tava ainda de noite, já tava de noite. Tava de noite. Deveria ser umas sete, vai. Vamos dar um chute. Então, eu acho que talvez não, porque eu já tava num sono bem pesado. Eu tenho, assim, uma ideia, mais ou menos, que pode ter começado 11h30, 13h30, ficou lá 34 minutos. Essa é a minha noção de tempo, mas pode ter sido antes. Pode ter começado às 10h, né? Entendi. Não tem como saber, porque eu fiquei perdida, assim, no tempo. Fiquei perdida, não consigo ter a noção do tempo que foi. É que foi um choque, né? É. Foi um choque muito grande. Eu não sei como aguentei. Não sei. Acho que eles sabiam. Ou eles já tinham me preparado antes, né? É. Porque a doutora Gilda Moura... Porque, assim, no dia seguinte, eu fui procurar ajuda na internet. Sim. Porque eu não tinha noção do que tinha acontecido. Eu tava em pânico. Meu marido também tava preocupado. Porque quando ele foi me buscar no domingo, eu contei pra ele, eu e minha irmã, ele ficou, né? Ele falou assim, nossa, meu Deus. Eu trouxe minha mulher uma, voltou outra. Mas ele, assim, sempre me apoiou, sempre me ouviu muito, né? E aí, nós fomos procurar ajuda na internet. Eu achei a doutora Gilda Moura. Sim. Que é uma psicóloga especialista em contatar os abduzidos. Ah. Do Instituto IGM. Sim. E aí, foi o que me... Nossa, me deu todo o apoio. Ela me explicou que isso tava acontecendo com muitas pessoas. Eu fui no quarto encontro de contatados aqui em São Paulo. E cheguei lá, tava cheio, auditório, tinha mais de 100 pessoas. Aí eu falei, ai, que bom que eu não estou sozinha. Tem mais pessoas doidas como eu, né? O pessoal brinca. Mas não é, gente. É que a coisa é doida mesmo. É muito forte. E vários relatos diferentes. Porque cada um tem um histórico espiritual diferente. Eu acho que deve ser por isso. Porque é pra um, não é pro outro. O que acontece com um é diferente do outro, né? Eu penso assim, pelo que eu estudei até agora, foi a conclusão que eu estou chegando. E também, o pessoal que trabalha com ela da Stargate Brasil, que faz essa visão remota, nossa, deu um relatório lá de mais de 80 páginas. Olha só. Aí a Priscila Spencer conseguiu visualizar o ser, sem saber que era sobre o meu contato-alvo. Ela desenhou. Igualzinho o polvo. E ela também escreveu meu nome embaixo. Meu nome é Mara Fator. Foi assim, muito incrível. Caramba. Então, bom. Teve uma série de fatores. Mudou completamente a sua vida ali. Gilda Moura, ela atestou, né? Você trouxe vídeos e fotos, foi isso? Foi, foi. Tem aí a ler pra gente colocar? Algumas fotos, vídeos. Vamos ver então. O vídeo de longa distância. Exatamente. Então, ó, vocês estão vendo aí, ó. Ali tem um para-raio, né? A gente está vendo aqui do meu lado aqui, ó. Isso. Essa luz mais forte é o para-raio. Do prédio que estava na frente. Do prédio. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí. E aí, eu quando eu vi no celular, ficou mais fácil de ver. Eu falo para o pessoal que tem que aumentar toda a luz da tela, porque ajuda bastante. Tanto o celular, quanto o do notebook ou do PC. Uhum. Está dando para ver aí, Alê, ou não? Acho que não, hein? Olha como eu tremia. Tá. Tem como aumentar o brightness desse vídeo aí, ou não? É, tem que aumentar toda a luz. Da tela de celular. Isso, isso. Está em cima do para-raio, do prédio. Mas aqui, ó. Aí é quando ele estava indo para o quarto da minha irmã. Aí que eu lembrei de chamar eles no quarto. Parece que eu voltei em mim. Porque eu estava meio hipnotizado, assim. Eu estava fora de mim. E aí, quando ele foi indo para o quarto da minha irmã, eu falei assim, meu Deus, eu preciso chamar eles. Aí eu pensei assim, eu preciso poupar a minha irmã, porque a minha irmã não vai aguentar. Porque a minha irmã eu já conheço, ia ter que chamar a ambulância. Ela ia fazer mó escândalo. Falei, vou chamar meu cunhado, que é muito amiga eu, né? Cunhado pode, né? Aí eu fui lá no quarto. Aí, ó. Ele está de perto, Guru. Entendi, estou vendo ali. Vamos acompanhar aqui. É, aí ele está piscando de perto. Aí ele estava bem próximo da janela. E vários ufólogos já viram, já enviei para vários ufólogos, já viram que é genuíno. Eles pegam todo o caso, todo o relato, porque é uma série de fatores que eles têm que analisar. E foi considerado como genuíno mesmo. E o Rani também, ele fez análise por escrito. Mandei para o e-mail de vocês também, pode mostrar. Análise que ele fez, muito legal. Trame a trame. E ele considerou que continua como não identificado. Não é avião, não é drone, não é nada que a gente conheça. Estão perguntando, estão vendo se você pode colocar em tela cheia, Lê? Mas acho que deu para ver, né? É, porque fica aquele... Tá bom, vamos colocando as fotos também. Então, você conversou com a Júlia Moura, mandou para alguns especialistas e ninguém conseguiu encontrar nada que soubesse. É um caso inexplicável, assim, vamos dizer, né? Isso, é inexplicável. Isso, é inexplicável. Aqui, ó, eu vou colocar uma foto, que é de um filme que teve. E é de filmar a Chegada. A Chegada? É a Chegada, eu assisti. É muito parecido. O que você viu era gigantão, assim, ou era do tamanho, do meu tamanho, assim? Não, era menor. Ele tinha um metro. Ah, ele era baixinho. Ele efetuava, era baixinho. Eu olhava para baixo, porque eu tenho um em 64. Você olhava para baixo. Ele era um serzinho. É, era de um metro, assim, de altura e de largura, acho. Eu acho, aproximadamente. É, mais ou menos, claro. Caramba, eu achei que era um grandão, assim, um pouco. Acho que eu não ia aguentar. Já esse, eu já fiquei... Tá, ali está preparando as fotos lá. E o que mais que você anotou ali, que você pode contar para a gente, que tem bastante coisa aí? Tem. Uma coisa que eu estava lembrando, Guru, é que no dia seguinte eu queria descer embaixo do prédio e perguntar para todo mundo se alguém tinha visto. Porque eu estava desesperado. Eu estava assim, eu queria bater em todos os apartamentos e perguntar, vocês viram o que aconteceu ontem? Aconteceu ontem. Vocês viram? Aí minha irmã não deixou. Ela falou, não, Mara, não vão achar você ir. Vão achar a gente doida. Não pode fazer isso. E ela que mora lá ia ficar... Ela estava preocupada, né? Aí eu não pude. Eu queria descer lá na quitanda, lá embaixo, perguntar para todo mundo, para o porteiro. Você viu o ET ontem, né? Já pensou? Difícil, né? É difícil a situação, né? Você descer lá, vamos falar, está maluca, né? Está maluca, imagina o ET. Viu o ET ontem? É. É que nem uma amiga minha, ela filma direto, OVNIs lá em Fortaleza. E tem outra também em Recife, que filma. Ela aponta e fala, gente, olha lá a nave, a nave. O pessoal começa a rir e fala, ah, nave, nave. O Alê está separando ali. Tem que respeitar quem ainda dorme, né? Ele colocou... Tem que ter um desenho que ela fez. É, esse é o desenho, seria aproximadamente o que... O que eu vi. O que você viu. Ali seria você olhando para o povo ali. Isso. Foi o mais próximo que eu consegui desenhar. É muito difícil conseguir. Não, sim. Você não é desenhista profissional, está muito bom o desenho. Ficou bem legal. Ficou bem interessante. Vamos ver ali, o Alê vai colocar mais alguma coisa ali. Os prints. Ah, os prints. Ah, interessante esse aí. Passa a palavra. Esse aí você pode colocar até quase que meio que full screen. Aí, ou ela vai falando. Então, você viu todos esses... O print do vídeo era isso aí. Isso. Tem muita gente falando que é avião. Mas avião não vai andar para um lado, para o outro, para frente, para trás, não sei o quê. Nem o caça americano faz isso, desse jeito. Do jeito que está no vídeo, né? Avião podem descartar, né? Não tem chance de ser... É, nem fica perto do vidro, parado ali, né? Porque eu que tremia, quando ele aparece tremendo, eu que estava tremendo para filmar. Ele estava paradinho, flutuando ali, atrás do vidro. Foi o teu celular que não estava fixo, né? Vamos dizer assim. É, não tinha o tripé. Imagina, numa situação dessa, você vai lembrar de pegar o tripé, né? E sei como aquele rapaz conseguiu fazer selfie com aquele OVNI que ele viu lá. Não sei se você viu aquele caso. Eu falei assim, imagina a calma que ele teve, né? E tem contatados que até urinam na roupa, evacuam na roupa. Sim, eu faria com certeza. Você vai ver um polvo lá na tua frente, não tem como, né? É, o pessoal ainda fala, nossa, isso ainda foi um milagre que você tem conseguido filmar. Porque tem muitas pessoas que não conseguem, né? Sim, fica em pânico, né? E quando você lembra desse caso, que é o que você está fazendo aqui agora, que sentimento que vem para você? O que você sente assim? Você se sente bem, mal, estranha, feliz? O que acontece? Eu fico muito emocionada. Meu olho enche de lágrima, dá uma saudade. É. Eu acho que se fosse, que nem quando eu estava filmando, eles não iam mais embora. Aí eu falava assim, eu já vi, já vi, já vi, pode ir, pode ir embora, pode ir embora, por favor, vou embora, que eu não estou aguentando mais. Eu pedi para eles irem embora. Se fosse hoje, eu jamais, isso, né? Eu acho que eu teria mais calma agora, porque agora eu já tive o primeiro contato, né? Eles vão acalmando a gente, né? Vão aos poucos, se mostrando, né? E eu senti que a mensagem que eles quiseram, por que eles me contataram, foi porque eles querem dizer assim, nós estamos aqui, nós existimos e nós estamos aqui. Foi como se fosse uma prova. Isso. Para você ter certeza de que não estamos sozinhos. Isso. Para despertar as pessoas e eu levar, ser uma das grades, porque tem milhares no mundo inteiro que está acontecendo isso. Eu não vou ser a primeira, nem a única, nem a última a acontecer isso. E também, o Guru, uma coisa que ficou muito forte em mim, depois que terminou o contato, eu fiquei assim, eu comecei a rezar e comecei a pensar assim, meu Deus, eu prometo que eu vou reciclar todo o meu lixo, eu vou economizar água, eu vou cuidar dos animais, eu vou ser só amor com as pessoas. Olha, a consciência pesada do humano, né? A consciência pesou, né? Então, eu acho que a mensagem também que eles passaram telepaticamente foi cuidar do planeta, do meio ambiente, dos animais, ter respeito com a água, saber usar água com sabedoria, cuidado com a água do planeta, respeito com a água. E o amor entre as pessoas, né? Tá, aí você deve ter feito algumas regressões. Isso. Para entender o caso, uma regressão nem só de vidas passadas, regressão em vida mesmo. E o que que revelou essas regressões aí? Olha, a primeira que eu fiz, Guru, eu senti a presença de Ashtar Sheran. E eu chorei muito, eu fiquei muito emocionada. Aí, eu penso assim, será que foi coisa da minha imaginação? Porque quando você faz regressão, você não acredita que você foi hipnotizado. Você fica assim, eu sou muito desconfiada, eu fico analisando a coisa, né? Será que foi mesmo? Será que não foi? Será que não é coisa da minha imaginação? Aí, tudo bem, fiz a primeira. Tudo a gente guarda na estante para mais tarde, você vai amadurecendo, para compreender melhor. A segunda regressão, a doutora Regina fala que eu tive um outro contato. Que eu não consegui saber o que aconteceu naquele dia, do dia 23 de fevereiro. E eu acabei tendo um outro contato. Apareceram três freis com roupa de, sabe aquelas roupas de frade, marrom, com capuz e cordinha, assim? E o do meio tirou o capuz e era um incetóide. E eu não fiquei com medo, porque eles estavam assim, muito amigáveis, e aí ele apareceu como incetóide. E engraçado que quando eu fiquei sabendo, quando eu fui contatada, que eu fui lá no encontro, eu não sabia que existiam esses seres. E era o ser que eu mais tinha medo, né? E aí, quando ele apareceu assim, não tive medo. Aí a doutora Regina falou que eu acabei tendo outro contato. Aí eu também pensei, será que não é coisa da minha imaginação? Também deixei ali. Ela disse que não, que realmente eu fui regredida, que eu tive um outro contato. Ok. Aí no terceiro contato, no terceira regressão, a doutora Regina me levou para o espaço, né? Ela estava mostrando ali o espaço. E eu comecei a ver umas cores azul royal e preto do espaço infinito, as estrelas. E aí apareceu Jesus, Maria e Chico Xavier. Aí eu também... Ah, e teve outra coisa, o fundo do mar também, era azul e preto, da mesma cor do céu. E tinha seres lá que eu não consegui ver, mas eu senti a presença deles, o fundo do mar. E aí eu também imaginei, eu pensei, será que é coisa da minha imaginação? A gente sempre tenta, a mente tenta desabilitar, né? E aí essas foram as três regressões que eu fiz. Caramba! Aí você conseguiu, você encontrou com seres super iluminados, assim. E esses seres do fundo do mar que você não conseguiu reconhecer, te deram algum medo, alguma coisa assim ou não? Não, não deram medo, deram muita paz. Muita paz. Tá, então todos os seus contatos foram positivos, vamos dizer assim. Sim. Tá, e aí aconteceu tudo isso, foi um divisor de águas na sua vida. Você, a partir dali, começou a estudar, né? Sim. E aí você pode contar pra gente algumas teorias ou conclusões que você conseguiu chegar? Sim, posso. Sim, Guru. Olha, depois que eu fiz esse Instagram, que é o Curiosidades do Céu, eu comecei a conhecer várias pessoas que também tiveram contatos e comecei a pesquisar e entender várias coisas que antes eu não conhecia e cheguei a várias conclusões, né? Que a vida, ela é muito mais do que o que a gente vê. A vida é muito grande, ela é imensa. Tem muito mais coisas. A vida não é só isso aqui. E eu cheguei à conclusão também que o que nós sabemos é uma gota. E o que nós ignoramos é o oceano, que é a frase de Isaac Newton. A gente sabe muito pouco do que é a vida, na verdade. Então, esses estudos estão cada vez mais pessoas conhecendo, né? E sabendo. E uma outra coisa também, Guru, que aconteceu, é quando foi em dezembro, nós, eu e meu marido, vimos sondas no nosso quintal. E ele que viu primeiro, ele me ergueu da rede e falou assim, olha ali, era uma redonda, vermelha, o tamanho de uma bola de basquete. E uma outra foi no ano novo, era retangular e vermelha, maior que essa da bola de basquete. É segundos. Ela aparece e fica, acho que faz alguma coisa que ela tem que fazer, não sei se faz no escaneamento, que dizem que são as sondas, né? Aí fica uns segundos e some. E foi interessante que ele viu primeiro, né? Ele viu junto comigo também. Você falou de tecnologia, que você sentiu que tinha uma tecnologia grande ali na hora do contato, né? E você teve algum contato com... Por que você assimilou a tecnologia? Você teve algum contato com alguma tecnologia que você falou, nossa, o que é isso? Eu nem sei o que é isso, alguma coisa assim? A nave era uma tecnologia absurda. Tanto que o motor trepidava e não tinha som. Era silencioso, não fazia barulho. Então, ali eu senti a tecnologia que era imensa. Então, quando eu vi aquela nave, eu falei assim, meu Deus, eles podem ir aonde quiserem, como quiserem, assim, em segundos. Parece que eles passam por um portal, eles aparecem, de repente, somem de repente, numa velocidade absurda. Então, ali que eu senti a tecnologia. Entendi. E você não chegou a entrar na nave? Eu não lembro. Não consigo lembrar. Não sei se foi apagado. Não tem como afirmar isso. Nem regressão. Ainda não apareceu. Ainda não apareceu. Mas há essa possibilidade. Há essa possibilidade. Porque aí, depois que você viu o polvo, né? Você viu ele lá. O que você lembra que aconteceu depois disso? Olha, eu posso ter ido para algum lugar que eu não lembro. O tempo, assim, ficou muito estranho, assim. Ficou um ambiente diferente. Sabe quando você está num lugar, mas ao mesmo tempo você não está? Ah, é muito difícil escrever a sensação. Agora, nas sessões de visão remota, eles conseguiram ver várias coisas. Abriu um leque, assim, de tudo o que aconteceu. Porque a Priscila conseguiu visualizar. E agora a gente vai fazer essa live para mostrar e para chegar a conclusões. O que aconteceu durante aquele meu contato. Tudo o que pode ter acontecido. Se eu fui para a nave. Ela viu várias coisas. Ela viu sobre o som. E outras muitas coisas que, nossa, é muito complexo. Teria que pegar os desenhos e ir minunciando passo a passo. Tudo o que aconteceu. Então, ela foi fazendo. Ela foi mostrando o que foi acontecendo com você. Isso. Ela sentiu como se fosse ela. É como se ela estivesse vendo o que eu estava vendo. Ela conseguiu interagir ali com a nave como eu estava interagindo. Ela sentiu o meu medo. Ela sentiu o meu pânico. Ela sentiu várias coisas. E o que ela falou de surpreendente para a gente contar? Olha, eu mandei o e-mail com todo o relatório. Todas as fotos, desenhos que ela fez. Mas o que mais me marcou foi que ela fez o desenho desse polvo. E ela não sabia o que era o alvo, o que era o meu contato. E ela também escreveu o nome. Eu sou Mara Fator. Então, é incrível como a visão remota funciona de uma forma que ela consegue acessar aquele momento do contato. Mas aí o pessoal pode assistir a live para... Claro. Ou a gente pode fazer uma outra aqui, contando essa outra parte. Sim. Todos os detalhes. E essa live vai ser aonde? Que canal? Vai ser lá no da Stargate Brasil. Da Stargate. Do YouTube. Lá vai ter todos os desenhos. E você vai explicar passo a passo ali no Stargate Brasil. Você tem alguma ideia de onde estão esses aliens agora? Ou não? Eles voltaram a falar com você? Você sabe de onde eles são depois de procurar alguma coisa assim? Olha, eu gostaria muito de saber, Guru. Eu gostaria muito de saber a linhagem que eles eram. E teve também várias pessoas. Que a Kátia Rigotti, eu cheguei a ter contato com ela. Ela falou que eu era arquiteturiana. É. E teve outras pessoas já que fizeram aqueles desenhos dos seres. Teve um que era um ser muito gelatinoso do futuro, muito avançado. Teve um outro que me desenharam como uma felina, uma leoa. Então, ainda estou em busca, né? Estou procurando por respostas. Falando na Kátia Rigotti, Ale, vamos colocar lá nossa querida imersão paranormal. Olha só, o Ale vai buscar ali. Vamos ver. Olha lá. Em alguma dessas abas aí deve estar ou não? Em nenhuma das abas está. Então, eu peguei o Ale totalmente desprevenido ali sobre a imersão paranormal. Ele vai colocar ali. Não sei se é. Agora vai. Olha só, nossa querida imersão. Que vai ser dia 18 e 19 de maio. O Ale falou que restam seis ingressos apenas. Então, corra para você que quer ver presencialmente. O Stefano Grade. Tem ali a Liliane Moura. E tem também ali o Carlos Torres. Olha só. Vai ser presencial em São Paulo. Esse é o dia 18. Você vai lá. Vai ser incrível. Pouquíssimos ingressos. A gente tentou anunciar muito antes. Porque o pessoal tem a mania de chegar no final e ficar desesperado. Ah, eu quero ingresso. Eu quero ingresso. Então, a gente anunciou bem antes. Tem ainda um mês e pouco ali para você comprar. Agora, caso você não consiga comprar. Você pode ir ver online. Se você mora na Europa, nos Estados Unidos ou no Brasil e não vai poder estar presencialmente. Compre o ingresso online. Vai ser transmitido pelo Zoom. E você tem sete dias para assistir. É muito fácil. Sete dias. Ah, eu moro no Japão. Vai ser de madrugada. Tranquilo. Sete dias. Europa, Estados Unidos e no Brasil mesmo. E de brinde, você ganha a imersão Paranormal 1. Toda remasterizada e editada por Alexandre Scherminator. O nosso galã favorito. Vai voltar totalmente remodelado. Para o dia 2 ali, nós vamos colocar o dia 19. que agora temos a Katia Rigotti, que foi citada aqui, não é? Katia Rigotti, que falou ali dos arcturianos. Vamos ter o Dream Keepers e a Margarete cantando ao vivo. Vocês vão poder ver isso que vai ser uma coisa inédita. Tem que sentir, porque às vezes você vê no YouTube, tem o CD, a coisa presencial ali. Conta um pouquinho do seu relato quando você viu a Margarete cantando. Você teve o quê? Você teve uma catarse. Eu tive... Não, foi uma coisa impressionante. Eu tive quase uma síncope. Eu quase colapsei. Eu estava vendo algo inacreditável. A frequência me conectou espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Foi uma coisa muito louca mesmo. Eu encontrei ela depois no bastidor e falei, caramba, Margarete. Eu quase passei mal aqui. Foi bem impressionante. Foi uma catarse, uma enxurrada, uma avalanche de emoções incríveis. Foi muito bom. É isso aí. Scherminator que vai estar lá 100% já ali. Vai estar tinindo. E aí a gente vai ter a nossa querida imersão. Então, não perca tempo. Seja um dos últimos seis felizardos. Nós não vamos abrir mais cadeiras. Então, vai sobrar só o ingresso online, que é muito legal também. Você também, do online, pode participar. Vai ficar lá. Se você quiser girar um pouquinho o vídeo, Alê, que as pessoas conseguem entender mais. Para quem está querendo decidir ali a nossa querida imersão paranormal. O Alê vai colocar ali o vidião da imersão. Então, vocês conseguem ver. Aí, esse é o teatro. Ele é um teatro muito largo. Mesmo se você estiver na última fila, ele é mais largo do que fundo. Então, é tranquilo. Você vai assistir perfeitamente bem. Depois, vai poder tirar foto com o Alê, com o Guru. Um encontro. Vocês vão realmente experimentar na pele o que é ter um contato alienígena ali com a Katia Rigotti. O Dream Keepers vai trazer todo o xamanismo. A Margarete com a música divina. O Carlos Torres vai fazer com o mentor dele ali um negócio matador. O Carlos Torres não brinca em serviço. Ele vem que vem mesmo. Como o Stefano Grade traz a alquimia maravilhosa. E a Liliane Moura vai falar de projeção astral. É um negócio impressionante. Você pode estar nessa plateia. E vai ser só a pura alegria de viver. Então, compre o seu ingresso. Temos aqui o nosso querido QR Code ali. Que já saiu agora. Cara, sumiu o QR Code. Mas aí você volta o vídeo e encontra lá. Apareceu aí na tela do lado. Olha ele aqui. Que legal. Aí você só escanear aqui. Últimos ingressos. Aí depois vem aquele arrependimento. Por que eu não comprei? Que vai ter esse trailer bonitão da Imersão 2. Não é, meu querido Alexandre Scherminator? E o que você pegou aí que eu estava vendo que você estava procurando umas coisas? O que você pegou para contar para a gente? É muita coisa para falar, né, Guru? Então, uma das coisas que eu achei interessante é que eles não fizeram cerimônia nenhuma. Eles apareceram, eu filmei e é simples assim, né? E às vezes a gente ouve noticiários assim na televisão. Ah, estão procurando vida em outros planetas, em Marte. Aí você pensa assim, meu Deus, que loucura que aconteceu comigo. Como é que pode ouvir uma notícia assim sabendo tudo que eu passei, né? E outra coisa, Guru, teve um outro fato, que muitas pessoas filmaram esse OVNI que eu vi. E entre essas pessoas, teve alguns artistas. É. E eles postaram nas redes sociais deles. Uhum. É um OVNI diferente. Eu costumava chamar ele de OVNI tipo balão. Porque ele é muito parecido com o balão de cangalhos ou aquele balão tecnológico de luz de LED. Fica piscando umas luzinhas embaixo. É muito parecido, confunde mesmo. Uhum. Só que não é. A gente chama ele agora de OVNI tipo água-viva. Uhum. E esses artistas filmaram e sentiram que era algo diferente. É. E eles sabem diferenciar o que é um balão. Claro. E aí a equipe de baloeiras fica louca comigo, porque eu falo assim, Não, é balão. Eu falo, tá bom, tudo bem. Então tá. Eu respeito a sua opinião, né? Cada um, né? Cada um é. Né? Respeito é a melhor coisa que tem. E esses artistas filmaram, colocaram nas redes sociais, né? Não vou citar nomes aqui. E teve no Rio de Janeiro, né? No Leblon foi filmado, colocaram nas redes sociais, pediram ajuda para os internautas que estavam desesperados acordarem de madrugada, filmaram. E muita gente falou que era balão, aí era um casal, né? Aí o marido ficou muito bravo, falando, gente, não é balão, eu sei que eu tô vendo, não é. E teve um outro cantor muito famoso que filmou também e colocou na, postou nas redes sociais. Eu tenho todas as filmagens lá, né? Depois se o pessoal quiser ver, né? Pode ver. E teve um outro cantor também que filmou em Campinas, junto com a esposa dele. Teve uma amiga minha que filmou perfeitamente durante 15 minutos, o braço dela até cansou. Nossa, é legal. Depois eu vou mandar para vocês também, lindo, lindo. Ela filmou no tatuapé. Teve uma outra pessoa que filmou na Moca, na Paulista. Próxima do Cristo Redentor também já apareceu. Então é muito lindo esse óbvio. E quando aparece o pessoal já manda para mim porque já sabe que do caso, né? Muitas, a gente teve o caso aqui no programa mesmo, óbvio que é um caso mundial, mas a gente conseguiu brilhantemente aqui com o Edu, trazer o Travis Walton aqui, né? Que foi um abduzido, em um caso hiper, relatado no mundo inteiro. Ele foi em programas nos Estados Unidos, aí deu entrevista no Joey Rogan, que é o podcast mais relevante do mundo. E ele veio aqui para a nossa felicidade, está lá gravado. Foi um dia bem caótico, né, Ale? Foi aquele dia, foi um dia bem caótico. Aconteceu de tudo aqui no dia lá. Eu assisti, foi maravilhoso. E ele foi um abduzido que ficou aterrorizado. Inclusive, eu até vi depois pessoas analisando a nossa entrevista mesmo. Estava eu, o Wagner Borges, o Thiago Tiquetti. O Ale estava assistindo ali do sofá, que ele passou muito mal naquele dia, por algum motivo que a gente não sabe explicar direito. E eu vi uma pessoa analisando e falando assim, era um psicólogo, né? Era um corte de um outro programa. Estava mostrando esse, o nosso, o Paranormal. E ele falou que ele realmente estava apavorado. Que é, independente daquilo ter sido algo imaginado ou qualquer coisa, aquilo ficou uma mácula nele. Em você, qual o sentimento que ficou? Que me parece que pelo que você falou, não foi tão ruim assim, né? Quanto a maioria dos casos de abdução física. Não foi tão ruim, mas foi traumatizante. Porque marca muito a gente. É um trauma bom, no meu caso. Não sei se eu poderia dizer assim, trauma bom. Foi traumatizante, foi impactante, seria a palavra correta, né? Porque marcou pra sempre, né? E nunca a gente vai esquecer. E é claro que a gente sabe que a gente vai ficar uma pessoa estigmatizada, né? Pra sempre marca a pessoa. E se eu pudesse escolher não ter vivido isso, eu escolheria viver tudo de novo. Foi tudo, aconteceu exatamente o que precisava acontecer. E na cidade que você mora, quantos habitantes tem lá agora? Em Tapetininga? Olha, não sei, o meu marido sabe. Quantos tem? Mais ou menos. É uma cidade grande já, então não é tão pequena. Mas rola um papo de, ah, mulher que apareceu na internet. Até agora não, mas acho que depois de hoje. Até hoje não, né? Até hoje não. Mas você tem medo disso ou não? Não, não. Eu acho que hoje em dia tá mais liberal, mais democrático. Cada um com as suas crenças, né? Mas há pouquíssimo tempo atrás, 2019, rolou esse mete. Você falou que você tava com muito medo, né? É, tava, tava. Não, e é normal. Eu também teria o mesmo medo. Mesmo eu estando aqui no Paranormal, é difícil você falar, ah, vi um ET ontem ali na janela e tal. É complicado, né? É complicado ainda. Porque a sua cidade já é grande. Se fosse uma cidade menorzinha do interior, aí rola mais bullying ainda, né? É. Ah, mulher do ET, a mulher que viu o ET, a mulher do ET. Aí começa. É verdade. Põe apelido e começa a fazer. Mentirosa. Mas 170 mil, aí já é uma cidade que ninguém se esbarra. Tem tanta gente já que é uma cidade grande, né? É verdade. É um negócio já bem, bem... Então você tá tranquila agora com isso? Tô tranquila. Veio aqui, agora vai ter uma exposição bem grande. Sim, sim. Tem bastante gente. Tem algumas perguntas aí, Alê, do chat que você pode caçar pra gente? O que as pessoas estão falando? Eu mandei o ET. Mandou? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Então, pegar as perguntas da galera aqui, ó. Por que que você acha que você foi a escolhida? Que você sabe algum critério, alguma coisa? Você tem alguma ideia disso? Um dos, das suposições seria, porque eu estava pesquisando, estudando muito a respeito. Eu acho que eu atraí. Sim. Que diz que quem procura acha e a gente acha mesmo, né? Acha mesmo, é. E outro, que foi essa... Que eu consegui ver no céu essas naves mães, com naves dos menores dentro. Não sei se pode ter sido isso. E outro, pode ser minha família estelar. Pode ser meu propósito de alma, que eu escolhi antes de reencarnar. Que acontecesse isso. Vai ver que já estava tudo em contrato, ou tudo já programado, né? É, aí é realmente... É a missão. É a missão de alma. É uma missão. Propósito de vida. E você sentiu uma paz vendo o polvo, né? Não o polvo, o polvo. É. E é um bicho tão diferente do que a gente está acostumado, inicialmente causaria mais medo e pavor do que uma... algum match, assim, né? Você fala, nossa, que legal, um polvo, né? Não é um bicho que você tem uma identificação fácil, vamos dizer assim, né? É, porque geralmente... Ele é um meio assustador, vários tentáculos, assim, né? É, tem os dois lados, né, Guru? Porque o polvo é um ser muito inteligente. Sim. E é uma criatura tão agradável. Ele é muito inteligente. Você vê que ele faz coisas, assim, eu posto lá várias coisas sobre polvo, né? E é um ser que me fascina muito. E tem um lado que as mídias, que os filmes querem botar medo na gente, fazer tentáculos de monstros, não é assim. Não é assim. Não é. Você sentiu uns tentáculos carinhosos, né? É, era amoroso, era gentil. Diferente, né? A coisa que o cinema passa do polvo é uma coisa meio misteriosa, fundo do mar, meio perigoso, assim, né? Tem até um filme, aquele O Abismo, né? Que fala sobre isso também. E por que que, afinal, depois de um grande medo que você teve em 2019, em fevereiro, você resolveu contar, nesse que é o podcast, eu acredito que nem no mundo deve ter tanta audiência pra esses assuntos aqui. O que que deu em você que você falou assim, não, agora eu vou falar. Quatro anos depois, você falou, não, vou lá no Paranormal, vai sair corte com milhões de pessoas assistindo, gente no Brasil e no mundo. O que que deu pra você ter essa coragem aí? Olha, Guru, o nome do programa já fala tudo, né? Experiência Paranormal. Então, eu tô no lugar certo. Eu me sinto segura aqui, porque são pessoas mais esclarecidas, são pessoas que gostam desse assunto, são pessoas livres, como você gosta de dizer, pessoas que, né, gostam de navegar por todas as etnias, por todas as crenças. Então, eu me senti mais... Tranquila. Tranquila. É verdade. Eu tava conversando com o seu marido antes de entrar no ar, é exatamente isso que a gente tava falando sobre a mídia, né? Você falou, não, vai passar no jornal. Mas o que que acontece? O jornal, ele não tem interesse em despertar as pessoas, né? Eu uso o... Eu não vou usar exemplos com nomes, agora vocês vão descobrir. Existe um programa matinal na maior emissora do nosso país, em que quando vai ser levado um assunto desse, acho que nunca foi, mas se foi, com certeza ele vai ser descaracterizado, ele vai ser zombado e logo depois vai entrar uma banda tocando um pagode ou alguma coisa pra despistar o que vocês estão vendo e vai virar uma maçaroca de informações que ninguém vai entender nada. E a pessoa não tem... Aqui a Mara tá tendo tempo que ela quiser pra falar do jeito que você quiser, como você quiser, se você se assustou, se você ficou com medo. Então, o paranormal é isso, é acolher as pessoas que outrora foram tidas como esquisita. É. Que não são mais. É. Porque a gente tá caminhando, que eu sempre brinco falando que o sonho, meu sonho, que esse programa seja normal, Experience, que é uma experiência normal, que o que você teve, que todo mundo aceite isso, né? Não como falar, ah, mulher louca, quero que se fala, né? Ah, não, ela falou isso pra chamar atenção. Você tá procurando fama? Não. Você tá procurando entrar no... Não posso falar. No Big Brother, eu vou falar o nome do programa. Big Brother, ó, que legal. Você tá querendo entrar no Big Brother? Não. Não está querendo entrar no Big Brother. Então, você tá contando porque você tá abraçando milhares de pessoas no Brasil que tiveram essas ou outras experiências semelhantes e que morreram de medo. Você demorou quatro anos pra abrir isso. E eu acho que talvez você contou pro seu marido e seria difícil até você contar pra sua família, né? Você chegar pra sua prima, pros seus parentes e falar, não, eu vi um ET. Você vai falar, ih, tá ficando louca, leva pro manicômio, não sei o que, né? Tem toda essa coisa. Você fica com medo, né? Antigamente, quantas pessoas não foram internadas por motivos assim? E hoje a gente pode falar livremente sobre esse assunto, né? Graças, né? Graças a Deus. Então, que o programa Paranormal sirva exatamente de exemplo e que as pessoas que estão vendo que você quer contar alguma coisa, você se encoraja, você fala com a nossa produção, manda lá um e-mail, manda um direct no paranormal.corp com a sua história. Nós recebemos muita coisa de fato, mas tem umas que são muito interessantes, como é o seu caso, que foi avaliado por especialistas. Não é drone, não é avião, não é helicóptero, não é não sei o que. De repente, o pessoal do History vai ouvir a sua história e vai lá, porque todo mundo fica se assistindo lá. A gente assiste o do History, o History assiste o nosso. O Fatos Desconhecidos, não é, Alê, que veio entrar em contato conosco para mostrar as coisas assim? Porque eu acho que chegou o momento de colocar isso, eu uso sempre exemplos da televisão porque são as referências nossas. Nós crescemos no Brasil assistindo novela e não sei o que. Eu quero que o Faustão fale isso à noite, entendeu? Que comece o programa, porque o Paranormal é um sucesso, mas é uma minoria ainda que assiste no Brasil, mesmo com tanta audiência. São 100 mil pessoas, mas nós estamos num país com mais de 200 milhões de pessoas. Então, olha a diferença. 100 mil é um número expressivo? É. Mas poderia estar dando 80 milhões de pessoas falando. O Faustão lá, o louco, bicho, hoje na pizza do Faustão nós vamos falar de ET. É, para ficar normal o negócio. É verdade. Que essa é a nossa missão, que as pessoas não sejam mais tratadas de louco. Que seja normal quem viu um espírito, quem se encontrou com um preto velho, quem falou eu encontrei com Jesus, deve ter encontrado mesmo. Em outra dimensão, talvez, mas encontrou de qualquer forma. E você que encontrou com seres completamente diferentes, né? Um formato de polvo, uma coisa não comum, né? Geralmente vê greis, outros seres. Sim, é o mais comum. Aí, para você contar que você viu um polvo, né? É mais complicado. Mas acontece, né? É muito complicado. Então, que bom que você veio aqui, contou a tua história. Você tem um monte de anotação. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica tranquilo. Não consegui, acho que eu consegui falar tudo que eu tinha para falar. E uma coisa, Guru, eu tive que registrar isso num livro, para deixar, para que outras pessoas consigam ler, consigam saber do que aconteceu comigo. Porque se todos os contatados conseguirem escrever suas histórias, registrar, vai ser a Bíblia do futuro, né? É, com certeza. Porque aí as pessoas vão despertando, vão entendendo tudo que existe na vida, o que acontece na realidade, né? Então, por isso que eu decidi escrever esse livro, que chama Alienígenas na Minha Janela. Já está disponível na Amazon e e-book digital já. Tá. Ô, Alê, se você conseguir caçar a foto ali, você coloca a capa. Deve estar no Google, né? Alienígenas na Minha Janela. Então, eu quero falar com o público agora, meu querido público maravilhoso que nos assiste. Nós sempre estamos em busca de casos reais. E os casos reais, eles são assim, exatamente como vocês estão vendo, nus e cruz. Não acontece, ah, aí chegou uma nave, aí apareceu o Smith e um monte de coisas. São casos mais próximos do real. Coisas que as pessoas ficam com medo, coisas que as pessoas se apavoram, não conseguem pegar o celular direito. E os especialistas não conseguem ver montagens ou edições fantasiosas no After Effects. Hoje em dia mesmo que nós temos muito coisas para fazer lá no TikTok, que tem um monte de plug-in. CGI, né? CGI, computação gráfica. Computação gráfica. Não. É um caso cru, assim mesmo. Você vê. Pode assistir diversas vezes ali, ó. A filmagem não tem. O pessoal não conseguiu identificar nem avião, nem drone, nem satélite, nem nada. E é uma história real que aconteceu e a gente mostra aqui, a gente põe a nossa cara para dizer que é assim que acontece. Essa é a realidade. Não fazer uma espetacularização, vai, de uma história e ver uma nave, não sei o que lá e o Brad Pitt apareceu, não. É a real. Aqui é realmente o que acontece. Olha, o Ale vai colocar na tela ali, ó, a capa do livro. Olha só que legal. Alienígenas na minha janela. Ficou bem legal ali ter o clarão, né? É. Ali a foto. Ficou bem, bem interessante. Vocês já podem conferir lá no Amazon que lá vai ter a história inteirinha detalhada, né? Todos os detalhes. Olha só que bacana. Temos foto hoje, Ale? Tem só mais uma pergunta aí, a última que eu te mandei. Dá uma olhada. Então, vamos ver aqui, ó. Cadê aqui, ó? Qual que é a pergunta? Lê daí, Ale. Eu me perdi geral aqui. Quando você chama o... Ah, tá. Mas pode falar, pode falar. Só falar, fala, não fica mais fácil. Tá. O chat está falando que a Mara fica desconfortável quando eu chamo o Alien de bicho. Talvez ela tenha uma ligação emocional. Então, eu já peço desculpas se eu falar que você viu o bicho. A gente tem que entender. É só uma gíria que eu falei o bicho. Eu sou um bichão. Tem que entender o contexto, né? A forma como a pessoa... O que a pessoa quis dizer. Tem que entender as pessoas. Não, sim. É porque você viveu isso de uma forma... Foi extremamente impactante. O que a sua irmã fala pra você. Para de falar disso. Porque, às vezes, a gente fica tão empolgado. Eu, a primeira vez que eu escutei um grande mestre que me tocou nos anos 90, eu ficava falando toda hora pras pessoas. Ah, você tem que fazer isso, não sei o quê. É como uma pessoa que se converte a alguma religião. Você tem que ir na igreja. Você tem que ver Jesus. Você tem que não sei o quê. Mas, assim, é uma coisa muito nossa, né? Então, não é todo mundo que tá naquela mesma vibe de... Ah, vamos ver. Vamos pesquisar. Vamos, né? Fica uma coisa meio... Meio complicada. Meio fanatismo, assim. Mas é aquilo. Porque você tá vivendo aquilo. Isso. É pros outros. Porque os outros estão naquela de meio... Eita, viajando. Tá contando mentira. Tá tudo bem. Fica lá na tua vida que eu fico na minha. É. Isso mesmo. Que é o que eu sempre falo aqui no Paranormal. Eu não quero convencer ninguém de nada. Mas nunca. Que você faça o que você quiser sempre. Porque esse canal, graças ao universo, ele é 35 mais. Então, você tem mais de 35 anos. Você é adulto. Faça o que você quiser. Acredite no que você quiser. O que eu peço pra você é pra você sentir qual é a turma que você quer ficar. A dos aliens, a dos rabinos, dos católicos, dos evangélicos, dos ateus. Seja livre. A liberdade é tão gostosa. Você pode acreditar no que você quiser. Eu aposto que a sua fé mudou depois desse acontecimento. Tudo, né? Cai. Nós, a que tivemos uma experiência aqui no Paranormal, não é, Ale? Que mudou a nossa fé. Não foi? Então, eu acreditava em X coisa. Uma pessoa, que eu não vou revelar, fez um negócio e a gente mudou daquele dia pra frente. E com você foi esse dia que foi, 22? 23 de fevereiro. 23 de fevereiro de 2019. A sua vida mudou pra sempre. Meia-noite e quatro. Meia-noite e quatro. Ali que você viu um ser, não um bicho, Guru. Um ser. O Guru, eu queria até aproveitar então aqui pra comentar o seguinte. Esse espaço que a gente tá abrindo pra Mara, né? De relatos de pessoas reais. A gente vai sempre incentivar isso. Então, a gente tem outros casos também, assim, de pessoas comuns, né? Lógico que todo mundo é uma pessoa especial, mas digo, não é uma pessoa que tá na mídia ou que tá vendendo curso, ou seja lá o que for. Então, a gente quer que vocês venham mesmo pra cá, pro programa, e que tragam seus casos reais de coisas que vocês viveram mesmo, pra gente criar essa grande coleção de fenômenos paranormais. Eu, Guru, a gente já viveu vários, assim, eu até fico me imaginando a gente ser chamado pra um William Bonner da vida, tô brincando, mas um programa desses da tarde, e perguntar assim, vocês acreditam em paranormalidade? É. A gente vai falar, olha, depois de tal evento que a gente viu, algo inacreditável, a gente começou a acreditar com certeza. Com certeza. Então, a gente tem as nossas experiências também, as pessoas também têm. Eu recebo centenas de relatos muito loucos pelo Instagram, por e-mail também, até que a gente já comentou aqui, tem gente que acha que não tem alma, tem outra pessoa que acha que tá preso em um universo paralelo. Tem de tudo, assim, são relatos reais, a gente vai trazer essas pessoas, né? Então, tá feito aí o convite, quem tiver, inclusive da gravidez alienígena, a gente tá pra trazer também. E são pessoas normais, né? Como a Mara, pessoas extremamente normais, pessoas que não estão almejando Big Brother, não estão almejando televisão. Ela escreveu o livro pra ficar registrado, o fato, porque é importante as pessoas registrarem que o papel fica. Esse vídeo vai ficar do paranormal dela contando detalhadamente, ela já deu mais de 30 entrevistas antes aqui do paranormal, mas aqui a gente conseguiu esmiuçar bem. Se você pegar um exemplo, eu vou falar um exemplo, por exemplo, de um filme, todo mundo já assistiu filme americano, aí você vê alguém que é do FBI, aí no FBI é o cara arrombando a porta, eles batem, entram parado com umas escopetas. Agora, vai entrevistar alguém do FBI de verdade, a pessoa vai com medo, ela vai com medo na hora de derrubar aquela porta, não é aquela cena linda, aí toma o tiro e o cara cai na hora, ai, morri. O cara leva um tiro, aí ele ainda sai andando um pouco e cai depois, porque isso é a vida real. E aqui nós estamos entrevistando uma pessoa real, que é pra ter esse registro. Ela contou exatamente até onde ela lembrou, sem inventar, sem fantasiar, porque tem pessoas que podem vir aqui, e como eu dei o exemplo, aí eu tava vindo, aí veio, aí o Will Smith apareceu, aí vamos voar até Órion e não, não, real, real, isso é real, isso é um programa para adultos. Se você é um adulto, você entendeu o que eu estou falando e é tão bom conversar com adultos, a gente não precisa ficar assim, aí veio um ETzinho, passou a mão na minha cabeça, não, não são crianças ouvindo. Então, muito bem, acho que eu consegui explicar a situação bem explicadinha aqui, eu fico muito feliz em que mais pessoas se encorajem a vir aqui como a Mara veio e contar, porque aqui você não vai ter medo de falar o que você quiser, porque não tem julgamento, a liberdade é isso, a frase que eu mesmo intuí aqui no Paranormal é que às vezes eu tive formação católica, então eu estou no meu lugar de fala, às vezes você conversando com um mendigo, você aprende mais do que ouvindo um sermão do Papa, às vezes acontece isso e você não pode julgar, às vezes você fala, nossa, falei com um mendigo e me deu uma paz, um negócio, é uma situação inusitada, geralmente você espera que alguma alta autoridade vai falar grandes coisas e nem sempre é assim, às vezes a liberdade que a gente promove aqui nesse programa é assim, num dia que você estava lá do nada, aconteceu uma coisa que mudou a sua vida para sempre, mas era um nada do nada mesmo, o que você estava antes, você foi dormir, não estava pensando em nada. É, foi passada às vezes que a minha irmã estava pensando em nada. Não era tipo, vou mudar minha vida, vou fazer uma viagem para Israel, para o Egito, para mudar a minha vida, não, você foi dormir na casa da tua irmã, que é coisa mais comum, coisa mais simples que isso, né? E aconteceu uma grande virada na sua vida ali, né? É verdade. Que coisa maravilhosa. Então vamos para a foto na tela, ali se você puder olhar no nosso monitor, ali ó, com quantos anos você está agora? Eu estou com 55. 55 anos. E nessa fotinho aí, com quantos anos você estava? Dois aninhos. Dois aninhos, olha só que legal. Você vai passar então pela experiência paranormal agora, nós vamos fazer aqui um pequeno ritual aqui, para você, você está com 55, para dois anos, o que você falaria para você mesma do passado? Pega você no colo e fala alguma coisa bem bacana para você ali, o que você falaria? Eu diria, você conseguirá cumprir o seu propósito de alma. É isso que eu diria. É isso que você diria para você mesma. Olhando para essa foto de mim criança, eu diria para ela, você conseguiu cumprir o seu propósito de alma, o que você veio fazer aqui no mundo. tanto com a sua família, com seus pais, você cumpriu lindamente a sua missão, e você cumpriu a sua missão com isso que aconteceu, com esse contato, de despertar mais as pessoas, de contar o que aconteceu. Muito bem, inclusive você falou da sua mãe, queria que você comentasse um pouco dela, que ela também avistou alguns, você falou que, eu digo infelizmente, agora que você acredita em uma coisa maior, tenho certeza que um dia você vai reencontrar com ela, né? Que você falou que ela fazia costuras, né? Com certeza. Que você perdeu ela recentemente, né? É. E como que foi esse avistamento dela? Isso é interessante você relatar. A minha irmã lembrou que ela contou para a minha irmã que viu também uma nave na janela, lá em Santo André também. E a minha irmã não levou muito a sério, porque falou, imagina. Está viajando, mãe. É, mãe. Nem levou muito a sério. Aí quando aconteceu comigo, ela lembrou. Ela falou assim, Mara, a mãe também falou para mim que viu uma navezinha na janela. E eu não dei muita bola. Porque uma coisa dessas, né? E eu, quando eu fui acordar eles no quarto, que é essa parte que eu não contei, é quando eu voltei em mim, eu pensei assim, vou poupar a minha irmã que ela não vai aguentar, vou ter que chamar a ambulância que eu já conheço, né? Ela vai fazer mais escândalos e tal. Mas o meu cunhado eu vou chamar para ele vir ver, porque eu queria que ele viesse ver, né? Aí eu bati na porta do quarto, estava um pouquinho aberto assim. Ele ainda estava assistindo televisão, meio dormindo ainda. E aí ele acordou, ele falou assim, Mara, o que foi? Está passando mal? Eu falei assim, aí minha voz não saía. E eu falava assim, Regi, Regi, vai lá na sala. Vai lá. Ele falou, o que? O que foi? Aí minha irmã acordou. Ela falou, o que foi, Mara? Está passando mal? Eu falei assim, não vai na sala você. Não vai na sala que você não vai aguentar. Aí ela falou assim, mas por quê? Mas por quê? Porque minha irmã, quando é acordada assim de noite, até sente muito sono. Ela fica muito nervosa. Ela falou assim, por quê? Aí eu falei assim, tem um OVNI na janela. Quando eu falei que tinha um OVNI na janela, imagina, que OVNI, você está vendo muito vídeo, você está assistindo, está pesquisando muito sobre esse assunto, né? Está obcecada com esse assunto. Aí eles foram para a janela e não conseguiram ver nada. Então, realmente, foi para mim o avistamento. Mas eu consegui filmar. Aí eu mostrei para eles, falei assim, olha aqui, está aqui, eu filmei, olha aqui. Porque eu lembrei que tinha filmado. Está aqui. Aí eles olharam assim, sabe quando a mente já está fechada, né? Não tem nada aqui. Não conseguiram ver. Aí no dia seguinte, quando eles pegaram para ver, conseguiram ver. A mesma filmagem. A mesma filmagem. Então tem coisas que não tem explicação. E eu pensei, como que ninguém desses prédios está vendo esse show do Alok aqui, do Spielberg. Parece um filme de ficção científica, parece uma escola de samba ali. Ninguém está vendo tudo isso, né? Então foi assim, mas um fato que eu tinha esquecido de comentar. É interessante. Esse era, a gente precisava falar. E outra coisa que eu queria perguntar para você é se teve algum acontecimento, não necessariamente esse que você contou, que é um divisor de águas na sua vida, alguma outra coisa que você atribui a uma intervenção divina. Algum outro fato, aconteceu outras coisas com você. Porque os contactados, às vezes, acontecem coisas diferentes do que a maioria das pessoas, né? Acontece, Guru. Aconteceram três coisas. Uma foi o meu contato, que foi uma intervenção divina, espiritual, né? Desse contato com o OVNI e o Ser, esse Ser Povo. A outra foi acidentes, que eu fui, que eu senti que eu tive livramento. Eu tive um acidente muito grave na Anchieta, com um caminhão. Bati de lado e não aconteceu nada comigo, não tive um arranhão. E vários outros livramentos que aconteceram comigo durante a vida. Agora, o que mais, assim, um dos, né? Que mais me marcaram, foi que sempre que eu precisei, na hora que eu mais precisei, que eu não estava aguentando mais, estava insuportável, que eu pedi uma intervenção de Deus, eu falei assim, Deus, me ajuda, porque até aqui eu consegui, mas a partir daqui eu não consigo mais, colocou a mão, que eu acredito que Deus é a fonte, é o Criador de todas as coisas, do universo inteiro, das estrelas, do Sol, do nosso planeta, de todos nós. E aí ele me ajudava, na hora que eu mais precisei. E foram umas três ou quatro vezes que aconteceram problemas gravíssimos, que eu não estava conseguindo mais, e teve intervenção divina. É, é muito interessante, porque eu posso qualificar isso como o invisível, né? Cada um vai acreditar no que for. Se for um católico, vai falar que foi Jesus, se for de outra religião, vai falar que foi o Buda, o Krishna, não sei o quê. Existem, é muito importante falar isso, né? Existem forças invisíveis, né? Que atuam de forma que a gente nunca vai entender ou descobrir o que é, né? Porque são coisas que estão além do nosso alcance, mas que elas existem, existem. Existem, existem, com certeza. Então, quando você estava em situações assim, de que o seu cérebro pifou, você não tinha mais para onde correr, acontece um verdadeiro milagre, né? Uma intervenção divina. Isso, como um milagre mesmo. Às vezes, um problema que não tinha solução, não tinha saída, aí acontece a solução. É uma coisa inexplicável, mas existe. Existe. É o invisível agindo. É. Inclusive, muitas pessoas, né? Mandam no Instagram, vídeo de pessoas que tentam desmistificar espírito, ou falam mal de alguma coisa. Outro dia me mandaram um monte de pessoas, como o Padre Quevedo dizia, se existem espíritos que entortem o meu dedo. Isso aí é uma coisa absolutamente sem lógica nenhuma. Porque, se eu falar assim, existe o vento que entorte o meu dedo. O vento existe, só que não entortou. E também os espíritos, eu não sei se eles estão a serviço de querer entortar o dedo de alguém na hora que você quiser. Eu amei, né? Então, tem algumas comparações meio estranhas. E tem fenômenos que são inexplicáveis. Nós temos que nos acostumar com o improvável, com o intangível. A vida é assim, né? Se você também gosta só da ciência, tá bom. Fica só com a ciência. Eu quero ir muito além do que a ciência pode provar. A ciência não consegue provar nem que alguma reza tem alguma efetividade. Eu rezo todo dia. Eu já acordo rezando e durmo rezando. Já aprova sim. Já aprova? Já tá cientificamente provado? E tem poder sim. A ciência reza, a fé. Mas eu aposto que muitos cientistas não rezam. Eu vi um lá num podcast, que eu não vou citar o nome, porque é brasileiro. Depois ele veio me torrar o saco lá no Instagram. Que ele falou que não acreditava, que não rezava, que isso é besteira. Acho bacana a opinião dele. Mas deixa eu usar. Eu uso. Se você não usa, eu uso. Porque é muito bom ficar do lado aqui. São Miguel. Não à toa que eu tenho com ele aqui, pisando no Satanás. Aqui, sempre. Isso é muito importante. Então, sempre estou com ele aqui do meu lado. Acredito, acredito na geometria sagrada, acredito em Jesus, acredito em Deus, acredito no universo, acredito no povo que assiste o Paranormal. Acredito em todo mundo. Ô, Guru, posso fazer uma pergunta aqui rápida para a Mara? Pode. Queria saber o que ela acha das pessoas que estão prevendo a grande revelação do contato em massa, de que as pessoas têm esse sentimento de que está sendo algo eminente, que pode acontecer a qualquer momento. De que eles vão se revelar assim como eles se revelaram para você. O que você acha disso? Você tem alguma sensação, alguma intuição de que vai acontecer, de que não vai? De que é algo pontual, que é algo que acontece no íntimo de cada um, como aconteceu com você? Uma experiência muito mais pessoal, individual, do que um contato em massa. Olha, Lê, com certeza, eu sinto, que nem eu falei com o Guru anteriormente, eu sinto sim que está próximo, que esse ano de 2024 até 2026 é uma janela, que pode acontecer muitas coisas, muitas pessoas vão ter avistamentos cada vez maiores, cada vez mais sérios, para ir acostumando as pessoas. E quem estiver mais preparado vai sentir menos o impacto. Então, eu acredito sim que está muito próximo, Lê, a minha intuição, o meu feeling para isso. É que, porque assim, o que acontece hoje em dia? Eles estão despertando as pessoas individualmente. Vocês podem perceber isso, está sendo individual. À noite tem abduções, as pessoas vão lembrando, tendo lembranças, vão vendo seres dentro das próprias casas, vão vendo óvnis no céu, muitos avistamentos, teve vários esse ano, já começou com tudo, né? Então, a tendência é aumentar cada vez mais. Muito bem. Sabe, Lê, eu queria falar, eu estava olhando o chat aqui, muitas pessoas estavam falando do Padre Quevedo, é complicado eu falar dele, porque ele já não está mais aqui entre nós, então ele não tem como vir aqui, dar a opinião dele e tal, mas uma coisa eu preciso falar, teve alguém no chat que falou aqui que ele desmascarou muitas pessoas e de fato foi, eu adorava assistir esse quadro, era incrível, eu sou um grande admirador dele, né? E o que que acontece? Algumas pessoas ele desmascarou muitas, mas uma coisa que nunca ninguém falou, eu vou falar pela primeira vez nesse programa, que foi uma coisa que aconteceu em off, em off é nos bastidores, porque a gente tem pessoas que não entendem o que que é isso, e é o que foi feito por trás das câmeras, né? O que que aconteceu? Dois entrevistados que vieram aqui, foram chamados para participar do programa lá, do grande programa, que vocês sabem qual é, né? O programa da agonia do domingo lá, que eu não vou falar o nome também, porque senão vão me encher o saco depois. Então, o programa lá do final de noite. E o que que aconteceu? O padre Quevedo foi tentar desmascarar, e o cara, que eu também não vou falar o nome, que veio aqui, vocês pesquisem aí, a gente tá em que número, Alê? Mais de duzentas? Duzentas e um. Um dos dois, desses duzentos e um, foram testados pelo padre Quevedo, e o padre Quevedo não conseguiu desmascarar, e não foi pro ar. E ele falou, isto é coxa de satanás, saia da minha frente, não quero falar com você, vai coxa de satanás, saia da minha frente, não quero falar com você, vai embora, vai pro satanás que te carrega, satanás, não sei o quê. E ficou assim. E o cara veio aqui e fez o negócio, e eu e o xerminete ficamos assim, ó. Meu Deus, e não foi pro ar. O que dava certo, eles colocavam. Agora, quando o cara fazia um tico-tico lá, um xerec-tec que ninguém sabia resolver, não ia pro ar. Porque senão ele não desmascarava. Entendeu como que era o negócio? Incrível. É, tô contando isso em primeira mão pra vocês aqui. Por isso que a gente tem que estudar, pesquisar, ouvir todo mundo, de todas as vertentes, pra tentar chegar em alguma conclusão. Que não é brincadeira, isso aí que aconteceu com você é uma coisa muito radical, diríamos, né? Uma grande mudança de vida. É, isso acontece muito mesmo, Guru. E esses caçadores aí que se pagam de sabichões na internet, eu vou desvendar, eu não sei quem. Tem uns que eles desvendam, os faces você desvenda, é mágico, é não sei o quê. Mas tem uns que não tem explicação mesmo. Aí não vai pro ar, porque o programa é gravado aqui ao vivo, ó. Eu olho aqui, ó, quem tá aqui, ó, a Marcia SP, o Eduardo Esteves, o Fábio, a Helena Mariano da Cunha. Eu tô lendo, tá ao vivo. Tudo que é falado aqui, se alguém falar, tá gravado e ao vivo. Não tem truque, não tem edição, não tem nada. É a vida como ela é, de verdade. Então, lide com isso. Tem coisas que a gente não consegue explicar. Nem eu consigo, mas é tão legal de saber que existe. É engrandecedor, né, você saber que existem coisas bacanas, assim. E além da nossa compreensão, por enquanto, quem sabe um dia. Você acha que você vai ser contactada de novo? Eu acredito que sim. Muitas pessoas dizem que ainda muitas coisas vão acontecer e eles estão me preparando pra algo também. Eu creio que sim. Se você fosse, assim, num chute, estão te preparando pra quê? Não precisa ser muito... Não sei te dizer exatamente. Seria pra algo, assim, pra ajudar as pessoas, pra que elas tenham força, pra que elas consigam não ficar tão assustadas, né, que nem o que aconteceu comigo. Ajudar cada vez um número maior de pessoas. Eu acho que é isso. Legal. Vamos despertar. Porque quando você teve o toque que você... Você falou, vou reciclar o lixo, não sei o que. Foi bem interessante. São as culpas, né, que você talvez estivesse trazendo na sua cabeça e elas extravasaram na hora ali, né. Todos os humanos do planeta, né. Eu vou reciclar o lixo. Eu vou cuidar do meu planeta. Muito bom. E eu pergunto pra você o que é a felicidade pra você. O que você acha que é ser feliz? Olha, guru, são tantas coisas. É alegria. É ter saúde. É estar bem. É ver as pessoas bem. Ver as pessoas com saúde. Eu fico muito feliz porque eu acho que quando, enquanto um não estiver bem, a gente também não consegue estar bem. A gente não consegue ter felicidade. Porque como que a gente consegue ter felicidade vendo o mundo do jeito que está? Com tantos problemas, tantas coisas. É muito difícil, né? É verdade. Então, pra mim, isso é felicidade. Se todas as pessoas fossem felizes, né. Ah, seria bem melhor, né. A gente fala tanto disso, né, aqui nesse programa, que tudo é vibração, né. Tudo é o que você vibra. Você, depois desse avistamento, né, eu acredito que você já está vibrando milhões de vezes mais e melhor do que antes, né. Sim, com certeza. Tomou uma consciência nova na sua vida. Expandiu a consciência. Deixou, às vezes, de pensar em outras coisas, perder tempo, já está mais desperto, né. Aqui é o que se fala tanto dessa nova terra, dessa nova era. Você já viu os pequenos erros que você cometi, já tentou corrigir, não é? Sim, sim. A gente nunca consegue ser perfeito, né, Guru? Porque ainda estamos humanos vivendo uma experiência espiritual, né. Nós ainda estamos humanos. Então, tem muita coisa que nós temos que melhorar. Todos nós. Sem exceção. A gente não pode ter hipocrisia e dizer, não, eu não sou santa, eu não sou perfeita. Longe de mim, não tem essa pretensão. Não é porque aconteceu isso comigo, que eu sou uma pessoa, né, perfeita. Não é isso, ainda estou humana. Então, é procurar evoluir cada vez mais, corrigindo as falhas, equilibrando o ego, equilibrando o orgulho, tentando ser uma pessoa melhor e evoluindo. Sim, exatamente, esse é o ponto. A evolução, né. Eu acho assim, o seguinte, esse projeto, o Paranormal, é uma coisa que eu sempre penso, né. Eu estou tão bem encaixado na minha alma, o Ale também, que a gente está levando esse despertar para um grande público, né. Isso é bem interessante, histórias reais, um cardápio vastíssimo de coisas interessantíssimas para você, para você ter assuntos. Porque quando eu falo da massa, eu estudei muito isso na faculdade, na pós-graduação. Eu nunca falei isso para ninguém, eu fui convidado para fazer um mestrado na Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo. Exatamente para falar sobre isso, eu acabei recusando, que na época eu fazia o Zé Graça e já era um grande sucesso. Eu ganhava meu dinheiro e estava feliz com isso. Então, todo esse conhecimento que eu fui adquirindo sobre conteúdo de massa, né. Na época eu estudava propaganda, marketing, essas coisas e filosofias, né. É exatamente o que eu quero falar, porque é uma coisa que veio comigo a vida inteira. É porque vocês devem fugir da massa, principalmente dos meios de comunicação, televisivo, rádio, procurar. Existem rádios boas, eu estou lá na Vibe Mundial, ela é uma rádio diferenciada mesmo. E daqui a pouco, provavelmente o nosso programa também vai estar na televisão, porque existem propostas. Aí você vai falar assim, mas guru, você falou mal da televisão e está na televisão. Sim, eu estou na televisão, porque eu acredito firmemente que eu vou ser essa primeira broca que vai furar esse espaço rançoso televisivo, que é o maior do Brasil ainda, de longe. Vocês estão me ouvindo na internet, às vezes vocês só ficam no Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, porque vocês têm essa condição, mas o Brasilzão real está na televisão. Aquele Brasilzão mesmo, da boiada mesmo, da massa que escuta a novela. Qual que vai ser o tema da novela das nove? Que eu nem sei o nome, mas todo mundo está discutindo isso. E chora para quem foi eliminado. Você viu a eliminação de ontem? Não sei o que, etc. O povaço mesmo, a massa brasileira, ela está na televisão. Então se a gente chegar na televisão vai ser maravilhoso, porque a gente vai colocar uma gotinha de amor no coração dos brasileiros que quiserem serem bebidos por esse novo conhecimento que vai ser pouquíssimo falado nos veículos de massa. Ou zero, nem pouco, é zero falado. Ninguém tem interesse em despertar você. Eles querem aprisionar. Isso aqui é um programa tão revolucionário que ele liberta você. Ele liberta. Ele fala assim, eu quero que você seja livre para você escolher o que você quiser. Faz o que você quiser. Inclusive, se você quiser continuar ateu, parabéns. Pode continuar também, vai ganhar minha admiração. E fica aí vivendo a sua vida feliz e contente. Não é, meu querido Alexandre Scherminator? Gostei, gostei, gostei. Você está bom hoje, Guto. Começando a ficar meio pixelizado. Fecha umas abas aí. A gente precisa de um patrocínio de uma loja de computadores para comprar uma placa super violenta. E é isso aí. Então, acho que foi um episódio bem legal. Tivemos aqui a Mara. Se você quiser falar de novo do seu livro, do seu Instagram, fique à vontade para dar os seus últimos recados que a gente vai encerrar agora. Bom, pessoal, queria agradecer ao Guru, ao Ale, a todos vocês que estiveram aqui com a gente. E queria dizer que esse livro tem como função deixar registrado o que aconteceu comigo. Então, vocês podem procurar na Amazon, o nome do livro é Alienígenas na minha janela. E vocês também podem falar comigo no meu Instagram, que é Mara Curiosidades do Céu 1. Tem um grupo do Telegram também do livro, que também vocês podem conversar lá. Tem vários materiais, tem todas essas minhas filmagens, tem esses prints, tem todo o material lá, tá, pessoal? Então, vocês fiquem à vontade e podem me procurar lá, que a gente vai bater muito papo, vai esclarecer todas as dúvidas. E é isso aí, então. Alegria de viver. Ontem nós tivemos o jogo lá do Marralila e foi muito inspirador para mim. Vocês assistam o de ontem também, porque lá falava que eu tinha alguma raiva, alguma coisa meio reprimida no meu inconsciente. Então, eu vou usar o paranormal para usar a raiva do bem, não é? Que até para eu falar, como eu sempre uso esse exemplo, as minhas cordas vocais têm que ter alguma raiva para você falar ali. Elas tremem e saem alguma coisa. Então, eu vou dando esses insights, porque vocês estão ali precisando ouvir. Quem ouviu isso é porque tinha que escutar. Então, cada vez mais, eu e o Alê, nós vamos nos posicionar mais firmemente com as nossas ideias e vamos criando a família paranormal, que tem um aninho só. E parece que eu já faço esse programa há mais de 10 anos, de tão à vontade que eu me sinto para falar desses assuntos, que são assuntos que eu estudo desde que me conheço por gente e que venham mais pessoas interessantes, como a Mara, que contou de uma forma tão real, tão interessante. Vamos ver o livro dela lá no Amazon, vamos prestigiar, porque assim a gente vai criando essa egrégora de novidade, de coisas boas. A era de aquários é isso. Muita gente fala sobre a era de aquários, mas não pratica. Eu, como um bom aquariano, estou praticando. Trazer a novidade, que é aquele carinha que vem com aquele balde jogando a água. A água simboliza o fluxo, o fluxo da vida, novidades na sua vida. Chega dos mesmos assuntos. Eu não aguento mais os mesmos assuntos. Está frio? Está calor? Não sei o quê. Futebol? Ah, não! Pelo amor de Deus! Pode até gostar de futebol, não tem problema. Não sempre também, né? Que dá até espaço para outras coisas interessantes aí, nesse mundo, não só no nosso, como em outras galáxias. Muita coisa, né? Você é a prova viva disso. É verdade. E outra coisa, Guru, eu queria fazer um convite pessoal a assistir essa live lá no Stargate Brasil, que vai ser segunda-feira, dia 3 de abril, agora. Então, se o pessoal quiser saber da visão remota que foi feita do meu contato, vai ter a live lá na segunda-feira. Muito bom! Então, eu vou lançar também um canal novo, meu. Eu vou avisar vocês, Alegria de Viver. Vai ser um canal incrível, com conteúdo eu só lá, lascando a brasa lá para todo mundo que quiser despertar. E vai ter também um programa que chama Café com o Guru, que vai ser muito legal, que a gente vai tomar um cafezinho com os convidados. vai ser, em breve eu lanço essa novidade aí, me sigam lá, arroba zgraca, paranormal.corp no Instagram, tem o TikTok, que são as mídias auxiliares que nós adoramos também, é muito legal lá, eu faço uns reacts muito doidos. Então, acompanhe tudo do Paranormal, que vai ser muito legal. Eu peço gentilmente que agora que eu encerrar a live, que vocês comentem nos comentários fixos, não nesse aqui que vocês estão falando agora, porque eu vi que vocês estão aqui, porque o vídeo ganha mais relevância, mais pessoas vão conhecer a história da Mara, mais pessoas vão despertar e é muito importante. Então, eu vou encerrando por aqui, o Ale vai falar o bordão dele lá na house, porque ele ainda está se recuperando. Logo, muito em breve, ele mostrará o seu rosto remodelado, sem harmonização facial. Não vou fazer piadinha não, foi uma cirurgia de necessidade mesmo. Ele não foi estética, nada que ele fez foi estético. Os pinos dele estavam saindo pela testa já. E aí, pode ser um chip alien, né, Ale, o seu chip? É, eu tinha esperança que fosse um chip alien. Mas não era, né? Era de titânio mesmo, era um parafuso de titânio. Então, é isso, comentem, deixem o like, por favor, o joinha, que isso nos ajuda demais a divulgar isso e toda essa história que nós estamos semeando aqui no nosso Brasil e no mundo. Paranormal Experience, tudo isso acontece por quê? Porque o amor nos conecta. Até a próxima. Próxima, tchau. Tchau, tchau.